Olá, muito bom dia pra vocês, sextamos, continuamos aqui na BMC News, né, hoje é sexta-feira 15 de outubro e a gente tá aí acompanhando as principais notícias do dia, os investidores lá no exterior continuam de bom humor nesta sexta-feira, estão digerindo bem os balanços das companhias do terceiro trimestre lá nos Estados Unidos, a gente vai falar mais sobre isso também com a Giovanna Locatelli aqui no Brasil, mercado de olho nos dados do IGP-10 e do BCBR que saíram agora há pouquinho de manhã inclusive Daniel Morales já adiantou no pre-market e a gente vai repercutir também daqui a pouco mais sobre esses dados lá nos Estados Unidos saem também os dados de vendas no varejo e do sentimento lá do consumidor a inflação é um problema em todo o mundo, a gente já tem discutido isso há muito tempo, né, aqui na BMC News e ontem o comitê pediu que bancos centrais monitorem de perto a inflação nos países na Europa a venda de carros, por exemplo, tem uma queda de 23% por conta da escassez de chips aqui no Brasil preocupação é com uma possível extensão do auxílio emergencial e com o teto de gastos além do ICMS dos combustíveis que está nas mãos agora dos senadores Bom, temos várias questões aí para repercutir ao longo dessa sexta-feira, né e a gente, agora há pouco eu falei do nosso prêmio, é uma honra ter vocês aqui graças a vocês é que a gente está aí fazendo esse trabalho e também concorrendo a essa indicação que fomos até surpreendidos com isso Vamos começar então a nossa sexta-feira, deixa eu trazer na tela Rana Beltrão e Débora Oliveira Muito bom dia, meninas! Bom dia, Rana! Bom dia, Débora! Bom dia, Paulo! Um ótimo dia para todos vocês que estão nos assistindo aqui no canal digital mas, né, bem admirada aí no nosso meio de economia Fiquei muitíssimo feliz ontem, a gente falou bastante disso ontem aqui no final do fechamento Paula, que é, bom, lembrando que a gente estava completando, comemorando aqui antes de ontem, um ano a gente fez até uma live lá no nosso Instagram, né, então um ano depois a gente ter esse reconhecimento quer queira ou quer não, tem muitos outros que estão aí há muito mais tempo que nem apareceram na lista Nem apareceram na listinha, é verdade Então, claro, gente, um ótimo dia para todos vocês, muito obrigada É claro que boa parte de tudo isso só acontece porque vocês também estão aí todos os dias assistindo a gente, assiduamente Então, vai falar na gente! E sabe o que foi mais feliz, que eu fiquei mais feliz? Eu sigo várias pessoas que estão aqui, né, eu falo que a gente é meio que uma família já E aí, o nosso público compartilhando o nosso prêmio, né, isso é muito legal, pedindo votos Virrui das Neves, o Cyber, muita gente, né, várias pessoas, eu nem vou falar nomes aqui porque senão eu vou esquecer Mas muita gente marcando para votar na BMC News, me marcando lá no Instagram E isso acho que foi o mais legal de todos, né, ver que realmente o nosso trabalho E nessas horas que a gente vê que o nosso trabalho realmente tem feito, nem que seja, né, algo pequenininho ali Mas de transformador na vida de muita gente, por isso que estão aqui todos de boa vontade Ajudando a gente pedindo votos Eu fiz igual campanha política, mandei para minha família inteira Ah, com certeza, todo mundo, né, mandando nos grupos, da família, dos amigos também É isso que importa, falei bastante ontem, né, estou apenas alguns meses fazendo parte dessa história História, mas é claro, é uma honra, né, participar E a gente vai, né, começando já a sexta-feira, né, com animação e falando já sobre o mercado, né, Débora? Exatamente isso, viu, Rana e Paula? Vamos lá, vamos ver agora aqui o nosso gráfico do Ibovespa como o que ficou ontem, né Porque no final das contas a gente falou aqui no início da programação que ontem o terreno até estava propício, né, para mais um dia de ganhos Mas o Ibovespa devolveu uma parte dos ganhos da quarta-feira descolando das bolsas internacionais e lutando Para poder se manter nesse patamar dos 113 mil pontos Como o Guga diz, tem que ficar ali acima dos 112 mil e 400 pontos Olha só, o Ibovespa ontem ficou, fechou o dia numa queda 0,24% aos 113 mil e 185 pontos Eu sei se vocês lembram aqui ontem que eu falei em vários momentos, né, não tinha uma direção definida até pelo menos metade do dia A hora subia 0,08, a hora caía 0,010, ou seja, ali no 0 a 0, boa parte do dia, mesmo com commodities, né, no cenário positivo Ontem que a gente sabe que tem um peso muito importante, vamos ver hoje Pois é, Débora, e agora falando um pouco da moeda americana, após abrir em queda O dólar alternou entre altas e leves, né, em relação ao real nesta quinta-feira, mesmo com o ambiente externo mais favorável ao risco E também com a atuação do Banco Central no mercado de câmbio Após o fechamento do mercado na quarta-feira, o banco anunciou um novo leilão extra de swaps cambiais para o começo deste pregão de ontem E isso até segurou um pouco, o dólar segurou por um tempo, mas não foi o suficiente para fazer a moeda americana sair da casa dos R$ 5,50 O dólar comercial terminou o dia com alta de 0,13% cotado a R$ 5,51, Paula É, Rana, aí os papéis também do Banco Inter, né, que estavam ali liderando mais uma vez entre as maiores altas do Ibovespa Mostraram ali uma recuperação, parte das perdas do mês de setembro Também em destaque a gente viu no ranking ali, Banco Pan, né, estendeu também os ganhos de ontem Teve ali uma alta de mais de 3%, se recuperando após aquela pressão exercida nos papéis Depois do anúncio da aquisição da Mosaico, dona dos sites, Zoom e Buscapé, né, Débora? Pois é, Paula, até separei aqui os papéis dos bancos digitais, né, com dois recortes, né, a cotação do dia e o acumulado do ano Olha só, BID11 aqui terminou ontem o dia com alta de mais de 5% e no ano está acumulando aqui uma alta de 55% em 2021, tá, gente? Não no acumulado dos últimos 12 meses, mas até agora em 2021, alta de 55,20% BID4 aqui 5,53% de alta no dia de ontem BID4 acumula aqui no ano em 2021 até agora 58,58% Banco Pan também ficou numa alta aqui 4,41% de alta no Entraday e em 2021 até agora 73,84% BEPAC ontem foi que teve a menor alta aí com 0,16% e no ano está acumulando aqui uma alta de 6,61% Até agora BEPAC 11 está assim E o petróleo, né, voltou a subir, os contratos futuros chegaram em alta, fecharam em alta, na verdade E apesar do aumento dos estoques nos Estados Unidos, a nova valorização da commodity foi favorecida também pela queda do dólar lá no exterior E ontem o presidente russo Vladimir Putin disse que considera muito possível o preço do petróleo em 100 reais, em 100 dólares, na verdade, por barril A Rússia diz que está cumprindo o fornecimento de gás para a Europa e pode entregar pedidos adicionais Já a Agência Internacional de Energia disse que o salto nos preços de gás natural e também de carvão está forçando geradoras de energia E fabricantes também a utilizarem o petróleo e isso pode impulsionar bastante a demanda pela commodity, né, Paula? Exatamente esse ponto, viu, Rana? A gente repercutiu bastante isso ontem Até conversei ontem à tarde ali com o Mota, com o Cabral e também com o Gani sobre isso, né Está aumentando a demanda e, consequentemente, a gente sabe, né, que aumento de demanda aí A gente pode ter um aumento nos preços, né, e a gente estava repercutindo bastante em relação a isso Quem também acompanhou muito bem a valorização do petróleo foi a PetroRio Fechou o pregão aí com a maior alta do Ibovespa Teve uma valorização de 4,45% aos R$ 28,15 Já os papéis de Petrobras não acompanharam a alta da commodity A estatal ainda está naquele centro da discussão de um projeto de lei Para mudar a cobrança de ICMS sobre os combustíveis e isso acaba impactando também os papéis O texto, lembrando, foi aprovado na Câmara, mas ainda vai seguir para o Senado, onde ainda deve ser votado Inclusive, ontem à tarde, na hora que a gente estava aqui no marketing O Mota e o Cabral acreditam que realmente não deva passar pelo Senado esse texto Bom, vamos aguardar e vamos ver aí o desenrolar desta questão O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ontem disse que não pode prever um prazo para essa votação Mas que se tratando de um projeto que possa dar uma solução para um problema grave dos combustíveis O Senado pode ser que tenha boa vontade de agilizar o máximo possível O Pacheco destacou ainda que será considerada uma perda de arrecadação por parte dos estados Além disso, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, o Paulo Guedes Voltaram a defender a privatização da estatal Lembrando que em todas as nossas conversas aqui com os analistas e nossos convidados Nenhum deles acreditam nessa privatização, pelo menos não por enquanto Nem pela próxima década, né? É, segundo Cabral, nem 2039 Marcos Saravali também ontem disse Nem os nossos filhos não devem ver isso acontecer com a Petrobras É um processo que não é... Primeiro que é um processo que não é nada fácil, não é nada rápido E também não se resolve do dia para o outro Exatamente, então olha só, ontem Petri 3 terminou o dia aí Petri 3 e Petri 4 ficaram em direções opostas Petri 3 uma queda de 0,17, Petri 4 uma alta, 0,17 E Pri 3 teve a maior valorização, 4,45% Acompanhando essa escalada aí do petróleo Que como a Paula falou, essa questão da demanda realmente aí pode começar a pesar aí no preço do petróleo Que deve começar a subir o barril Inclusive hoje o petróleo já começou o dia em alta É, vamos acompanhando, né Débora? Vamos ver como vão ficar esses papéis agora aí com mais uma alta do petróleo Pois é, e falando agora de baixas, Débora, o cenário pesou especialmente sobre os papéis dos setores de construção e varejo Via Magazine Luiza e Americanas caíram bem, né, caíram bastante nesta quinta-feira E como eu falei, o outro setor que seguiu o mesmo ritmo foi o da construção Com destaque para a MRV Zetec Cirela, que registraram as maiores desvalorizações durante o pregão, né Até o fechamento desse pregão E ainda entre as maiores quedas do Ibovespa Teve também a BRF, que perdeu 2,8% nas negociações do dia Depois de uma conselheira do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD Ter pedido a reanálise da operação entre o frigorífico e também a Marfrig, Paula É, o Rana, já que você tocou em alguns papéis desse setor de construção, né Só pra gente falar um pouquinho aqui Esse setor já registrava quedas Vinha travando ali, vinha travado mesmo já Mesmo com os bons resultados operacionais do último trimestre Mas agora começou, né, a registrar quedas nas vendas Com o avanço da inflação e dos juros Eu lembro até que a Débora ontem falou muito bem sobre isso, né A gente vê lá uma Selic mais alta, fica mais difícil financiar Um apartamento, uma casa nova E a gente sabe que esses setores acabam sendo muito impactados por conta disso Pra alguns analistas do mercado Essa, a explicação pra essa tendência de uma desaceleração Nas vendas das construtoras, né Que já estão divulgando aí as prévias operacionais do terceiro trimestre Se divide em dois fatores De um lado, a inflação pressionando os insumos da construção, né O preço da matéria-prima ficando mais caro Forçando as empresas a repassar esses custos para o cliente E por outro, exatamente o que eu acabei de falar A taxa de juros, né Deixando aí o financiamento mais caro O que a gente vem repercutindo bastante aqui na BMC News há algum tempo Débora, acabei lembrando até da tua fala de ontem Quando você mostrou ali pra gente Os papéis, né Dessas construtoras Dessas construtoras sendo bastante impactado Eu sei que você até separou um gráfico Pra gente entender um pouquinho melhor esse setor Eu trouxe aqui, Paula, alguns dos principais papéis, né Que sempre o pessoal, inclusive, pede pra gente falar bastante aqui Cirela ontem, que teve essa prévia operacional 2,25% de queda depois da prévia A Ezetec aqui que ficou em 2,83% de queda MRV também caiu aqui, ó Mais de 1%, Tecnisa 2,73% JHSF que tem um outro, né Um público mais ali triple A e no final das contas Acaba não sendo tão impactada muitas vezes por essa questão dos juros Já que o público acaba sendo outro Foi a menor queda, 0,6% por aí E aí no final das contas A Iven também ficou com a queda de mais de 4% E é exatamente isso, Paula Como você estava falando Desde o trimestre passado No business eu fui conversando com algumas dessas companhias E eles falavam assim Tipo, tem resultados operacionais muito bons Analistas até também comentavam Tipo, não entendiam como que o setor Não estava conseguindo descolar realmente ali A ter bons resultados na bolsa Na performance dos papéis Porque operacionalmente as empresas estavam indo bem Os juros nos patamares mais baixos Ou seja, algumas delas nem estavam repassando aí Aquela questão da alta da matéria-prima nas margens O que que estaria impedindo? Agora com os juros subindo Então vai ficar mais difícil Realmente com inflação cada vez maior Quem é que quer entrar no financiamento Ou quem é que quer pagar mais caro, né E a gente tem visto, viu Débora Pelo menos aqui na região do Itaí Onde nós estamos localizados Aqui é a BMC News Eu tenho visto muitas construções Muitos prédios mesmo Assim, vários lados que a gente olha E tem obras, prédios sendo construídos É um canteiro de obra Para tudo quanto é de lado É um canteiro de obra A cidade inteira está um canteiro de obra E a questão é O que que isso não pode virar lá na frente? Lá na frente, daqui a alguns anos Qual que é a bolha disso lá na frente? Como que esse estoque aí vai ser queimado? Eu lembro de uma vez estar conversando Com um dos RIs de alguma companhia Que ele falou sobre um dado interessante Que todo estoque que a gente tem hoje Em São Paulo, se fosse vendido imediatamente Daria conta apenas dos oito meses seguintes Da demanda que existe em São Paulo Ou seja, mercado tem Tudo bem, maravilha Mas aí depois se a gente começa A ter uma queda nas vendas Como é que fica? Com certeza É, vamos ficar de olho Acompanhando aí E também vamos conversar Com os nossos especialistas E tentar entender, né Pensando já mais num longo prazo Se realmente deve ter algum impacto Vamos seguindo por aqui Hoje lá nos Estados Unidos Os investidores estão repercutindo ainda Seguem repercutindo Temporada de resultados lá em Wall Street Em meio à divulgação de dados melhores Do que o esperado dos bancos, né Que a gente viu na véspera Vou até falar com o William Castroves Daqui a pouquinho sobre isso Por aqui, atenção pro IBCBR De agosto Considerada aí uma prévia mensal Do PIB, do Banco Central Para o vencimento de opções Sobre ações Que pode também adicionar volatilidade Para as principais ações do Ibovespa Bom, vamos repercutir estes e outros assuntos A partir de agora E vamos falar com os nossos convidados Hoje a gente recebe aqui na BMC News Ela, Bruna Senna Analista, técnica Também vamos falar com ele Nosso companheiro de todas as sextas William Castro Alves Estrategista-chefe da Avenue Também temos o Rodrigo Esgavioli Que é Head de Alocação e Fundos Renan Silva Gestor de Recursos da Blue Metrics Asset Além do Alan Gani Analista Alan Gani Que estará aqui com a gente também Para a gente bater um papo Confira agora Outros destaques de hoje Dessa edição da BMC News O Nubank é acusado pela GetNet De inflar receita E é processado Senado vai ouvir governadores Sobre o projeto de CMS dos combustíveis E você vai ver também Presidente Jair Bolsonaro Afirma que vai determinar Suspensão da bandeira vermelha Na energia elétrica Açaí compra extra do pão de açúcar Por mais de 5 bilhões de reais Microsoft anuncia o fechamento do site Do LinkedIn na China Aumentando a censura na internet E no país Tudo isso e muito mais Agora Na BMC News Bom vamos direto com a Débora Oliveira Saber como que está o Ibovespa Futuro e também outros índices Neste momento Fala Débora Olha só Paula A gente está começando aqui O índice futuro do Ibovespa Numa queda de 0,15% Estamos aqui com 114.475 pontos A gente tem lembrando né Hoje queda no minério de ferro Tanto em Dalian como em Quindal De cerca de 1% E também O que por outro lado pode ser positivo É a questão do petróleo Que até então segue em alta Mas o índice futuro do Ibovespa Não está começando o dia Com muito fôlego não O dólar nesse momento Está caindo também 0,36% Cotado a 5,50% Lembrando que já tinha também Programado agora Para o início do pregão No início do dia Um leilão de swap Para poder tentar Dar uma segurada Nesse câmbio Falando nos mercados Lá fora Na Ásia Nikkei fechou Em alta de 1,81% Hancei em alta de 1,48% Xangai na China 0,40% Nos índices futuros Lá nos Estados Unidos Todos estão operando Agora o cenário é positivo Dow Jones Futuro Sobe 0,67% SP500 Futuro 0,47% A Bolsa da Tecnologia Proal Índice Futuro da NASA Que também está subindo 0,27% Lembrando que lá nos Estados Unidos A gente já começou A temporada de balanços Enfim Por lá o cenário é positivo Assim como na Europa DAX agora opera em alta De 0,56% Futs alta de 0,29% CAC na França 0,51% Em relação a commodities Brent e WTI Estão subindo Brent sobe 0,77% Agora A 84,66% O barril E o WTI 0,58% De alta A 81,77% O barril Lembrando que na Rússia Já há uma previsão Desse barril do petróleo A mais de 100 dólares Como a gente falou Aqui logo no início Né Paula Ou seja Cenário positivo Lá fora Mas a gente Aqui pelo menos No índice futuro A gente vem descolado Nesse início aqui de dia Debra Eu quero que daqui a pouquinho Você fica de olho Nas ações Quando a gente já tiver Tudo aberto Açaí Porque eu quero falar Dessa notícia E vamos ver Como vai ser a reação O Açaí comprou Operação das unidades Do extra Do pão de açúcar Por 5 bilhões E 200 milhões De reais A gente traz agora A Rana Que tem mais detalhes Dessa operação Fala Rana Pois é Paula E segundo o comunicado Da empresa O valor da transação Vai ser pago De duas formas A primeira É com parcelamento De 4 bilhões De reais Entre dezembro Deste ano E janeiro De 2024 O pagamento De 1,2 bilhão Restante Vai ocorrer Em uma transação Entre um fundo imobiliário E o pão de açúcar Caso o pagamento Não seja feito O Açaí Será o responsável Para cumpri-lo O pão de açúcar Não deu detalhes Sobre o fundo Mas afirmou Que esse fundo Vai alugar 17 imóveis Que antes eram Da empresa Ao Açaí Por 20 anos Renováveis Por igual período Há tempos O pão de açúcar Tem buscado Melhorar os resultados Da bandeira De hipermercados Extra Que tem enfrentado Forte concorrência De empresas De atacarejo Que incluem Além do Açaí O Atacadão E também O grupo Carrefour Brasil Paula Tá certo Rana E a Companhia Estadual De Águas e Esgotos A CEDAI Informou Que a Agência Reguladora De Energia e Saneamento Básico No Rio de Janeiro Homologou Em 9,86% O reajuste Tarifário Referente A Prestação De Serviços Dos períodos De 2020 E 2021 Ano Em que não Houve uma correção Das tarifas Devido a pandemia Do coronavírus O reajuste Entra em vigor Em 30 dias Após a publicação Da autorização No Diário Oficial Do Estado Que ocorreu agora Na sexta-feira Da semana passada Vamos ao nosso Giro internacional São destaques Internacionais A Microsoft A Microsoft Anunciou Que vai encerrar A versão local Do LinkedIn Na China Vamos agora direto Com a nossa correspondente Nos Estados Unidos Giovanna Locatelli Que tem mais detalhes Giovanna Muito bom dia Essa decisão aí É mais uma prova De que os chineses Continuam ali Censurando a internet Agora o LinkedIn Agora o LinkedIn É Paula Bom dia a você Bom dia a todos Que nos acompanham O LinkedIn É a última grande Rede social Dos Estados Unidos Em operação na China Que como você falou Aí tem algumas Das regras de censura Mais rígidas Do mundo Outros grandes Sites E aplicativos De mídia social Como Twitter E Facebook Deixaram de operar Já foram bloqueados Na China Há mais de uma década E o Google Foi encerrado Também encerrou Suas operações Em 2010 A Microsoft Diz que encerraria O LinkedIn Na China Segundo nota Por causa De um ambiente Operacional Significativamente Mais desafiador E maiores requisitos De conformidade Na China Segundo a nota Para substituir A Microsoft Vai lançar Um site Exclusivamente De busca De empregos Que não vai Oferecer Aí os recursos De redes sociais Que o LinkedIn Tinha A notícia Veio depois Que um regulador Chinês falou Em março Para o LinkedIn Controlar mais Os seus conteúdos E deu um prazo De 30 dias Para isso No mês passado O LinkedIn Bloqueou vários Jornalistas americanos Na China Dizendo que era Conteúdo proibido Sites Perfis de pesquisadores E acadêmicos Também foram bloqueados Na China Nos últimos meses Lembrando O LinkedIn Foi lançado na China Em 2014 Com recursos Limitados Ainda na época Projetados Para atender Aos requisitos Rígidos Do país O novo site Vai ser chamado De InJobs E como eu falei Não vai Oferecer recursos Como um feed social E nem vai permitir Que os usuários Compartilhem Os seus artigos E postagens Muito comuns No LinkedIn Dados da empresa De pesquisa Estatista Sugerem que a China É o terceiro mercado Do LinkedIn Em julho O show da Microsoft Satya Nadella Diz que o LinkedIn Contribuiu com cerca De 10 bilhões De dólares Em receita anual Lembrando que a Microsoft Adquiriu o LinkedIn Em 2016 Por pouco mais de 26 bilhões De dólares Paula É, Divana É difícil acreditar Que nos dias de hoje Ainda exista censura E infelizmente A gente acaba Trazendo essas notícias Aqui, é muito fora Da nossa realidade Enfim Uma outra notícia Que eu queria falar Da China com você É que fracassou A venda da sede Da Evergrande Lá em Hong Kong O comprador Simplesmente se retirou Do negócio Parece que com isso A situação da Evergrande Que já era ruim Conseguiu ficar ainda pior Não é? É, eu estava conversando Com o Will ontem Sobre esse caso Evergrande E a gente acabou Até divergindo Numa opinião Ele disse que Ah não, esse assunto Já está um pouco batido E eu acho que esse assunto Vai demorar muito Para esfriar Acho até que O cenário vai piorar Um pouco Porque agora Que a gente vai ver O reflexo Real e prático Desse caso De tanta inadimplência A estatal chinesa Lembrando que a Evergrande Em Hong Kong E não sabe que ela está 20 bilhões de dólares Para a Evergrande Somando Somando E não sabe que ela está E não sabe que ela está Ou seja, de novo, né, Paula, aquele público AAA, como eu falei aqui, a gente sabe que, aliás, a gente já falou sobre isso aqui na BMC, né, segue na direção um pouco oposta, porque no final das contas eles já não acabam sendo tão atingidos aí com essa questão de altos juros, inflação e tudo mais, não é o que faz tanta diferença aí, né, na hora que alguém que vai procurar um imóvel de alto padrão, né, vai escolher aí alguma compra, alguma coisa do gênero. O direcional tá aqui, ó, 2,18% de alta agora, depois dessa prévia, vou ficar acompanhando aqui o papel pra poder ver como é que vai ser, né, durante o dia, se vai se descolar aí bastante ou não, mas tá começando o dia pelo menos aqui numa alta nesse momento. Tá certo, Débora, vamos continuar acompanhando e, gente, a geração de energia elétrica da Neoenergia via termoelétrica foi de 1.151 gigawatts por hora no terceiro trimestre, isso representa um avanço de 385,65%. Na comparação com o mesmo período do ano passado. De acordo com os dados que foram divulgados pela empresa, a geração de energia renovável somou 1.685 gigawatts com um crescimento aí de 2,63%. Por fim, a empresa comentou que a distribuição de energia somou 18,8 mil gigawatts, né, representando uma alta de 3,64%. Agora, o nosso assunto é política. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai determinar ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que suspenda a aplicação da bandeira tarifária de escassez hídrica nas contas de luz e que retome a cobrança normal já a partir do próximo mês. Vamos voltar agora com a Rana, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Fala, Rana. Pois é, Paula, aí o presidente fez essa declaração durante uma conferência religiosa lá em Brasília. E de acordo com Bolsonaro, o país encontrava-se na iminência de um colapso na questão da energia elétrica, mas as chuvas dos últimos dias melhoraram a situação. O para o presidente dói autorizar o ministro Bento Albuquerque das Minas e Energia a decretar a bandeira vermelha. No final do discurso, o Bolsonaro disse que iria perder, que iria perder, na verdade, e depois mudou para determinar que ele volte a decretar a bandeira normal a partir do mês que vem. Em agosto, o governo anunciou a criação de uma nova bandeira batizada de escassez hídrica, mais alta que a bandeira vermelha. Isso porque o baixo nível dos reservatórios em relação às hidrelétricas também obrigou a um acionamento bem acima do normal de geração térmica, que é mais cara, acaba pesando mais no bolso. E o objetivo da criação foi cobrir os custos mais elevados da geração de energia por termoelétricas acionadas para substituir as hidrelétricas com reservatórios vazios, Paula. Tá certo. Rana, obrigada pelas informações. Seguindo aqui nos destaques políticos, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do partido do DEM de Minas Gerais, afirmou que o Senado vai ter uma boa vontade para agilizar o projeto aprovado na véspera pela Câmara dos Deputados, que fixa o valor do ICMS sobre os combustíveis. Vamos entender os detalhes agora na reportagem. Pacheco ressaltou que a proposta terá um tempo de amadurecimento e defendeu que sejam ouvidos governadores que se posicionaram contra a matéria. Em coletiva, o senador disse que se tratando de um projeto que possa dar solução a um problema grave que o Brasil está passando, se referindo ao preço dos combustíveis, o governo deve ter boa vontade em poder agilizar o máximo possível se o projeto tiver mesmo essa conotação e essa eficácia para resolver o problema dos combustíveis, mas, obviamente, há o amadurecimento próprio do projeto de lei. Ainda segundo ele, considerando que os governadores estão apontando, haverá uma queda de arrecadação, algo que interfere no dia a dia da previsibilidade do orçamento dos estados e que vai considerar essas informações, permitindo o diálogo com os governadores dos estados e do Distrito Federal, para que possam ter a melhor conclusão possível. A Câmara aprovou na véspera o projeto que torna fixo ICMS sobre os combustíveis, uma proposta defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que não conta com a simpatia de boa parte dos governadores. Já os governos estaduais afirmam que sofrerão perdas em torno de 24 bilhões de reais com o projeto que muda o cálculo do ICMS e apontaram ainda que a política de preços praticada pela Petrobras como a verdadeira responsável pelos preços altos no país. A GetNet, empresa de pagamentos do Banco Santander, está acusando o Nubank e a Mastercard de severos prejuízos avaliados em 62 milhões de reais. A gente volta agora com a Débora Oliveira, que tem mais detalhes para a gente. Fala, Débora. Olha só, Paula, a empresa está alegando que ambas as companhias estão inflando suas receitas e cobrando o dobro de tarifas ao driblar uma regulação do Banco Central. As informações foram publicadas pela revista Veja. Segundo a reportagem, o esquema indevido de cobrança de tarifas tem gerado uma receita de cerca de 400 milhões de reais ao Nubank. Na prática, o Banco Central impõe um limite de 0,5%, que pode chegar até 0,8% nas taxas cobradas por operações no débito. No entanto, a Fintech oferece a seus clientes um cartão pré-pago, que é usado como cartão de débito, mas com uma cobrança de 1,2% por transação. A GetNet entrou na Justiça de São Paulo, alegando que o próprio Nubank informa aos seus clientes que o cartão funciona como operação de débito em conta. A empresa diz ainda que a própria Mastercard é quem permite que o cartão pré-pago seja usado como cartão de débito nas maquininhas. No processo judicial, a empresa do Santander acusa a Mastercard de abuso de poder econômico. Isso porque mais da metade das transações da GetNet são da bandeira Mastercard, que, por sua vez, não permite que as maquininhas deixem de aceitar o cartão Nubank. Paula. Tá certo, Débora. Obrigada. E vamos seguindo por aqui. E a Alcoa reportou vendas mais fortes no terceiro trimestre, impulsionadas por um aumento nos preços do alumínio, né? E assim como prêmios mais altos para produtos de valor agregado. Eu volto agora com a Rana Beltrão para a gente entender um pouco mais sobre essa notícia. Fala, Rana. Paula, a fabricante de alumínio registrou lucro líquido de US$ 337 milhões, revertendo o prejuízo de US$ 49 milhões apurados no mesmo período do ano passado. O lucro por ação foi de US$ 1,76, oscilando a partir de uma perda de US$ 0,26 por papel. Já o lucro ajustado da Alcoa foi de pouco mais de US$ 2,00 por ação, superando a expectativa dos analistas, que girava em torno de US$ 1,76. A companhia declarou que as vendas aumentaram US$ 2,37 bilhões para US$ 3,11 bilhões. As ações da Alcoa subiam, na verdade, 5,6% no pós-mercado da Bolsa de Nova Iorque, cotadas a US$ 51,30. No pregão regular, os papéis fecharam em alta de 0,4%. Paula. Obrigada, Rana. A gente volta agora ao nosso giro internacional. Quatro dos maiores bancos dos Estados Unidos divulgaram que seus lucros cresceram dois dígitos no último trimestre. Vamos voltar com a Giovana Locatelli, que vai trazer mais detalhes para a gente. Giovana, eu vou repercutir isso com o Will, claro, daqui a pouquinho, mas eu queria que já falasse para a gente sobre essas questões. Mas isso parece que mostra que os Estados Unidos permitiram que os bancos tivessem menos empréstimos, inadimplentes e baixas contábeis, né? É verdade, é mais que isso ainda. Os resultados do Citigroup, do Citibank, Bank of America, Wells Fargo e Morgan Stanley se beneficiaram de aumentos pontuais nos seus lucros, além das baixas taxas de juros, que também é um ponto positivo aí para os gigantes de Wall Street. Eu tenho alguns dados que saíram, que foram divulgados recentemente. O Bank of America disse que o lucro líquido cresceu 58% para 7,26 bilhões de dólares, um número aí de 85 centavos por ação. Isso superou as estimativas dos analistas de Wall Street, que buscavam lucro de 70 centavos por ação, segundo a Factset. Enquanto isso, Wells Fargo registrou um salto de 59% no lucro em relação ao ano passado. Ambos os bancos se beneficiaram com a possibilidade de reverter alguns fundos reservados no início da pandemia em caso de inadimplência de empréstimos. Esses bilhões de dólares em empréstimos potencialmente problemáticos, foram transferidos de volta para o lado bom dos bancos, o que resultou aí num buster nos lucros. Os resultados da Wells Fargo e do Bank of America seguiram os números do JP Morgan, que a gente inclusive deu essa semana, que viu seus lucros aumentarem acentuadamente no último trimestre, também devido à liberação de mais de empréstimos, de sua carteira de empréstimos de risco. O Wells Fargo, o maior credor hipotecário do país, disse que sua receita líquida está estabilizada, embora tenha sido 5% menor do que o mesmo período do ano passado. Eu tenho dados interessantes aqui, o banco liberou 1,7 bilhões de dólares de suas reservas para perdas com empréstimos ruins. Os fortes resultados do Morgan Stanley, vamos falar dele agora, que tem um negócio bancário de consumo muito pequeno, eles foram impulsionados pela onda positiva de fusões e empresas que abriram capital neste ano e a gente também acompanhou muito de perto isso. A taxa do banco de investimento Morgan Stanley aumentou 67% em relação ao ano anterior e também as taxas de consultoria triplicaram o seu valor. Falando sobre o Citigroup, que tem uma grande franquia de banco de consumo, especialmente em cartões de crédito, mas também uma grande franquia de banco de investimento, se beneficiou também de ambas as tendências. O banco divulgou o lucro que aumentou 48% em relação ao ano anterior. Números muito positivos, não é, Paula? Com certeza. Giovana, só vou complementar, porque acabou de sair também agora, faz oito minutinhos, o lucro líquido do Goldman Sachs, subindo 60% no terceiro trimestre, numa base anual. A gente está com a informação aqui que o Goldman Sachs acabou de divulgar aí o resultado operacional do terceiro tri, obteve um lucro líquido de 5,38 bilhões de dólares nesse terceiro trimestre e esse valor é 60% maior do que havia sido apurado no mesmo intervalo do ano passado, o que representa um ganho de 14,93 dólares por ação. O banco informou também que a sua receita total entre julho e setembro foi de 13,61 bilhões de dólares, representando um avanço de 26% na comparação anual. Números impulsionados aí, principalmente pela divisão do Banco de Investimentos, que viu a receita praticamente dobrar neste período. Bom, a gente vai repercutir, claro, esses resultados daqui a pouquinho com o Will. E eu queria aproveitar, Giovana, falar mais um assunto aí com você, mudando um pouquinho aqui, né, sair um pouquinho dos resultados, mas falar aí de uma grande quantidade, depois de uma grande quantidade de pessoas se inscrevendo lá na lista de espera para a nova plataforma de tokens, né, não fungíveis, né, as NFTs da Coinbase, que o tráfego derrubou o site, a gente já até falou sobre isso, mas agora a empresa sugeriu que o Congresso americano crie um regulador especial apenas para os mercados de criptomoedas. Queria entender como que isso vai funcionar? Na verdade, a ideia da Coinbase, a ideia, a necessidade da Coinbase e todo esse mercado cripto é evitar uma regulamentação fragmentada, inconsistente, então o que ela quer é centralizar isso, né. Então, em nota, a empresa disse que a responsabilidade sobre os mercados de ativos digitais deve ser atribuída a um único regulador federal. A empresa elaborou um documento chamado Proposta de Política de Ativos Digitais, salvaguardando a liderança financeira da América, que foi divulgada essa semana. A Coinbase, a bolsa de criptomoedas que abriu capital em agosto, disse que o único regulador federal deveria ser responsável pela supervisão. Isso significaria que a jurisdição caberia a entidades externas, como a SEC ou a CFTC. Além disso, a empresa quer que o Congresso crie uma organização autorreguladora para fortalecer o regime de supervisão, inclusive. Os dois criariam regras que tratariam aí uma série de tópicos criptográficos, como negociação de ativos digitais, transferência, custódia, compensação, liquidação, também pagamento em dinheiro, né, empréstimos, empréstimos de serviços, enfim, é uma série de itens que essa agência regulamentadora, reguladora, iria supervisionar. Segundo a Coinbase, essa estrutura regulatória de dois níveis vai garantir a regulação e a supervisão de forma mais eficiente e simplificada. E, claro, vai desenvolver elementos aí das estruturas existentes para atender requisitos deste novo sistema financeiro que surge no mundo inteiro, né, Paula? É, com certeza, Giovanna. Bom, vamos continuar aí acompanhando qualquer novidade. Você volta aqui, sempre portas abertas, prioridade aí para você. Obrigada. E a gente se vê durante a programação. Um beijão. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, deixa eu dar um oi rápido aqui, porque a gente já está com a Bruna Senna e vão mandando os papéis aí que vocês querem que a Bruna avalie. Mas antes, né, não posso deixar de falar oi para vocês. Olha só, o Gustavo Cruz está aqui no nosso chat. Obrigada, Gustavo, pela audiência. Wagner Gomes também está aqui. Ademir Santos mandando um bom dia. Rosana Meirelles do Vale também está aqui. O Alan também está. O Angelouosti falando sobre a Azul 4. Vamos pedir para a Bruna. Angelo Emerson Duarte. Obrigada. O pessoal já está começando a colocar aqui os pedidos. Cerveja está aqui com a gente. Cerveja falou que ele quer o papel da BMC3. Em breve, quem sabe? Temos que almejar alto, hein? É isso aí. Jota Eduardo, obrigada. Obrigada pela audiência. Ezequiel Santos, Sandro Figueiredo. Sandro foi um daqueles lá que compartilhou, votou na gente. Depois me mandou lá os prints pelo meu direct do Instagram. Obrigada, viu, Sandro, pela sua audiência aí, por ser nosso apoiador aí, incentivador. Obrigada mesmo pela parceria. O Maurício Lóz, Daniel Pagnin também está aqui com a gente. O Thiago Rios. A Nandinha Vasconcelos cobrando like. É isso aí, Ananda. Bota aí, bota o povo para colocar like aí para a gente aumentar nossa relevância no YouTube. O Denis Salles também está aqui com a gente. Peter Santana. Beijo, Peter. Boa sexta para você. O Rangel está aqui também com a gente. Rafael Correia. Marcos Mancini. Milton Guimarães. Vitor Soares. Professor André Carlos, aproveitando. Um beijo. Parabéns para todos os professores, né? Professor, eu tenho muito orgulho e sou filha de professor. Um beijo para minha mãe, Hilda. Em especial aí, com certeza, se não fossem os professores, né? Não estaríamos, não teríamos nenhuma profissão. Dependemos muito, né? Da educação. A gente, a missão da BMC News é levar informação para gerar, né? Esse conhecimento com esse cunho educacional aí no fundo. A gente sabe o quanto os professores merecem ser valorizados. Muito mais valorizados, né? Não só. A gente fala, às vezes, muitas vezes da questão financeira, mas a valorização em relação ao respeito a todos os professores que se dedicam. Independente de qual etapa da nossa vida, a gente sempre tem um professor nos ensinando. Um beijo a todos os professores, em especial os nossos aqui também. Alexandre Cabral, Alan Gani, também Marcos Saravalli. Um beijo a todos os professores que estão aqui acompanhando a BMC News. E eu já aproveitei aqui, é o André Carlos e os outros professores que estão sempre ligadinhos aqui com a gente. Olha lá o Alexandre Cabral no nosso chat aqui. Beijo, Cabral. Obrigada pela audiência também. O André Carlos, também professor, que está aqui com a gente. Obrigada. Gente, a Rosana Sack está aqui. Ela só vem de sexta, porque agora eu descobri que ela é mãe do Iul. Mas está ótimo, Rosana. Beijo para você. Obrigada pela audiência. Vamos começar. Débora, antes de eu chamar a Bruna, vamos dar uma olhadinha como está o mercado agora? Já falamos muito. Hoje já chegamos atrasadas. Vamos lá, 10h34. Olha só, começando aqui pelo Ibovespa, a Paula que terminou aí, encerrou os leilões, não é estabilidade, saiu uma quedinha, mas agora está aqui de novo, no zero a zero. Começando aí o pregão sem uma direção definida. Esse Ibovespa foi 113.194 pontos. Olhando para o nosso mapa de calor, por variação, olha só, deixa eu só expandir. Lembra da notícia lá do açaí, com extra pão de açúcar, a negociação, aliás, do grupo pão de açúcar, olha só, açaí lá caindo 5,71% nesse momento, pão de açúcar, está subindo mais de 15% agora, Paula. Está disparando aqui, daqui a pouco eu vou trazer só o setor de supermercado e atacarejo para poder a gente ter uma olhada e já começar com a Bruna conversando sobre esse setor. A Rumo está ali caindo 2,41%, hoje a gente tem BID aqui nesse início de pregão caindo, depois a gente ter visto altas aí no setor de bancos digitais, hoje aqui pode ter um movimento de correção nesses papéis. Cash 3 também está caindo agora ali 3,10% nesse momento. Alguns papéis do setor de shoppings também por aqui estão caindo aqui nesse início de pregão, com o Multiplan, ali caindo 0,94%. Também a gente tem BR Malls aqui nessas quedas, por enquanto, nesse início do dia. BR Malls está caindo 0,59% agora. Além do pão de açúcar, que está disparando aí depois dessas notícias hoje, a gente tem as papeleiras aqui que estão subindo, com o Suzano subindo 3,73%, o Klabin também subindo mais 2,5%. A gente teve notícia do setor de papel aí no preço do papel. E aí no final, na tonelada da celulose, isso no final das contas acaba impactando. E quem sabe também aqui o dólar, vou até dar uma olhadinha, porque eu não passei o dólar aqui para a gente dar uma olhada. O dólar está caindo agora 0,31% a 5,51%. Na verdade, essas companhias são bem favorecidas quando o dólar sobe, já que elas exportam bastante. Mas nesse momento aqui é pão de açúcar o grande destaque, viu, Paula, do dia, com essa disparada de 16%. E eu separei aqui para a gente dar uma olhadinha no gráfico somente do setor. Olha só. Eu trouxe aqui, ó. Açaí, que está caindo agora 6% nesse momento. Grupo Matheus, que está subindo agora 2,25%. Pão de açúcar cai nesse momento. Desculpa, pão de açúcar não está caindo não. Esse não é o papel de pão de açúcar, inclusive. Vou deixar só atualizar aqui para vocês. P, C, opa. Pão de açúcar aqui. Está subindo, gente. Agora sim, papel certinho. 15,82% nesse momento aqui de alta, com papel cotado a R$32,00. Carrefour sobe 1% nesse momento, Paula. E aí eu acho que a gente poderia dar uma olhada nessa questão. Já vamos começar com isso. Com a Bruna. Débora, vamos começar com isso com a Bruna. E depois eu queria que você pegasse o setor de construção que a gente estava falando também. E coloque PDGR3, né? Porque teve uma pergunta no chat e a gente tem uma notícia sobre isso. Aí na volta você dá a notícia. Tá bom? Deixa eu trazer Bruna Senna, analista do Nova Futuro Investimentos. Bruna, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia para você. Obrigada pela presença. Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É a gente que agradece o seu tempo, a sua disponibilidade. Ô, Bruna, já queria pegar essa carona que a Débora trouxe aí do pão de açúcar disparado. Porque a gente teve essa notícia do açaí, né? Comprando do pão de açúcar o extra. E a gente está vendo açaí caindo, o pão de açúcar reagindo bem. Vamos começar aí já com esse, que é um principal fato aí do dia. Vamos dar uma olhada nos gráficos tanto de açaí e pão de açúcar? Com certeza. Vamos lá. Bom, então, pão de açúcar realmente é destaque hoje, né? Picar 3 subindo aí mais de 15%. Esse é um ativo que vinha caindo ali de junho para cá. Teve um movimento de queda mais forte. Já tinha começado uma recuperação. Inclusive chegou a quebrar aqui a sua linha de tendência de baixa essa semana. E agora com a notícia realmente pão de açúcar disparou, né? O que acontece muitas vezes quando a gente tem uma operação de venda de parte, uma operação que é benéfica para a companhia, é justamente esse movimento de alto para a companhia que vendeu parte da operação e de queda para a companhia que comprou essa parte da operação, já que para fazer essa compra ela tem que desprender parte do seu capital. Então realmente é isso que está acontecendo hoje, né? Pão de açúcar subindo forte. Inclusive veio buscar aqui uma região de resistência agora, nessa máxima do dia. A entrada de um gap que tinha deixado aberto ali no finalzinho de julho foi onde pão de açúcar bateu na máxima do dia de hoje. A grande questão aqui é, para quem já estava comprado, esse foi um excelente trade aí com essa notícia, mas é um ativo que para quem ficou de fora agora, que já parou 15%, acabou ficando já um pouco tarde, né? Para fazer novas entradas. Enquanto o açaí, vamos dar uma olhada aqui. Açaí é um ativo que vinha se destacando, mesmo com bolsa em queda, açaí acabou se segurando, é um papel que estava de lado. Inclusive chegou a quebrar algumas resistências recentemente, porém, marcou uma nova resistência em 1965, não ganhou força para romper essa resistência nas últimas semanas e agora com a notícia da compra aí de parte da operação lá de pão de açúcar, né? De algumas lojas do Extra. Então, açaí teve esse movimento de queda e com esse movimento de hoje, o açaí está vindo buscar um suporte importante. Região de 16,50 é uma região importante para monitorarmos aqui em açaí, tá? Vamos ficar de olho. Então, forte e alto em pão de açúcar, queda para açaí e um suporte importante agora em 16,50 em açaí. Tá certo, Bruna. O Alan Kepes está falando que o pão de açúcar se livrou é de um problema por um preço bom, por isso que a ação está reagindo aí. Deixa eu ir com a Débora aqui, primeiro que já separou aqui também uma parte, eu acho que é de construção, Débora, que a gente está? Exatamente isso, Paula. Porque eu quero que a Bruna repercuta depois, vamos repercutir com a Bruna aí? Falando sobre PDG, só para poder atualizar, quem ainda não sabe, já tinha gente perguntando lá no chat também logo mais cedo sobre. Eu estou olhando aqui o papel que está disparado, mais de 60%, já abriu com um baita gap aí de alta. E olha só, a construtora PDG, que chegou a ser já considerada como uma líder do mercado de construção civil aqui no Brasil, no início da década passada, finalmente saiu aí do processo de RJ, de recuperação judicial da companhia. Segundo o fato relevante, o encerramento do processo foi proferido pelo juiz da primeira vara de falências de recuperação judiciais aí da comarca da capital daqui de São Paulo. E permitiu que o grupo, né, permitiu ao grupo uma reestruturação de um passivo de mais de 5,3 bilhões de reais perante os mais de 22 mil credores da companhia. Dessa forma aí, né, conforme a sentença, a PDG cumpriu todas as obrigações previstas no plano de recuperação judicial e seu aditamento aí aprovados, respectivamente, em 2017 e 2020. Demorou um pouquinho, entrou em leilão, acabou de entrar em leilão ativo, voltava em negociação agora, demorou a entrar em negociação, saiu do leilão, já teve aqui, olha só, olha aqui o gap que ficou aqui na alta do dia, começando a negociação, a papel tá agora subindo 60% agora, nesse momento em leilão, né, a R$2,60 foi e começou, papel que tava aqui na casa de R$1,00, Paula, se a gente olhar o gráfico aqui, olha só, né, isso é porque eu não puxei aqui pros anos anteriores, eu vou deixar essa função aqui pra Bruna, pra gente começar a olhar nesse ativo de PDGR, né, fora isso, os outros setores, né, da construção civil, como a gente tava falando aqui logo no início, né, Bruna, a gente sabe que algumas companhias estão aí já divulgando algumas prévias operacionais, tem queda de venda em alguma delas, por exemplo, a Cirela ontem, que divulgou essa queda nessas vendas, apesar de operacionalmente lançamentos, empreendimentos novos, né, questão de estoque aí realmente tá bem interessante, mas, por exemplo, Cirela ontem caiu, hoje tá subindo 0,73%, talvez o mercado tenha aí absorvido melhor, né, essa ideia, olhando pros papéis principais aí de construção, considerando que a gente tem esse cenário que ainda vai se acentuar de juros mais altos, inflação, qual dessas construtoras aí você acredita que pode, né, nesse finalzinho de ano, com mais esses resultados aí vindo pela frente, pode ser uma oportunidade ainda pra os investidores? E eu vou aproveitar, Bruna, vou complementar a pergunta da Débora com a pergunta aqui do chat, do Nelson, será que esse setor vai? Essa é a pergunta, vamos lá, vamos olhar aí o setor de construção. Vamos lá, bom, primeiro é o PDG, né, com essa notícia da saída da recuperação judicial, realmente o papel tá bombando hoje aí, né, com essa alta agora de 60%, voltou pro leilão, e realmente assim, né, um papel bastante arriscado, se a gente for olhar o gráfico, dá pra enxergar aqui a queda livre, né, que o PDG vem oscilando desde 2011, 2012, chegou a cair ali, do topo ao fundo, se a gente for pegar aqui, mais de 90% de queda, né, já veio buscar a região de R$ 1, e agora, com essa notícia, tivemos esse movimento de recuperação, mas ainda é um ativo pra seguir com bastante cautela, né, tem todo esse cenário ainda de volta aí, da recuperação judicial, é uma ação que acabou tendo um movimento de queda muito forte, e agora também um gap de alta muito forte, que acaba até atrapalhando aí, novas possibilidades de entrar, então, esse é um ativo que, apesar dessa forte alta de hoje, eu ainda recomendo bastante cautela. Agora, para os demais ativos do setor de construção civil, realmente, como vocês colocaram aí, os papéis estão divulgando agora suas prévias operacionais, né, são ativos que já vêm sofrendo com esse cenário aqui de alta de inflação, e, como destaque, eu traria, para o setor aqui, eu traria a Ezetec, esse é um papel que veio buscar a região da mínima de 2020, que é um baita suporte, né, foi a mínima ali, depois daquela sequência de fortes quedas no comecinho da pandemia, e 22,10 é um importante suporte, portanto, aqui para a Ezetec, que ela veio testar nas últimas semanas, teve aqui um movimentozinho de recuperação, a tendência continua sendo de baixa, tá, não reverteu tendência ainda, mas, como veio buscar um nível de suporte bastante importante, é um ativo que vale a pena ficar de olho agora, nessa eventual quebra aqui da sua linha de tendência de baixa, a gente pode monitorar alguma possibilidade de recuperação, tá, eu vejo que esse seria um dos destaques. Os demais ativos do setor, também, tem gente pedindo Cirela, isso, isso, boa, Bruna. Boa. Pensamos juntos. Vamos lá. E a Cirela, por exemplo, não chegou a buscar a mínima de 2020, né, porém, também, veio buscar aqui algumas regiões de suporte, agora mesmo, veio buscar esse 17,70, e ainda segue também desse movimento de tendência de baixa, mas a gente pode acompanhar, de fato, alguma sinalização de melhora, se ela deixar o pivô de alta, se ela quebrar essa LTB, que eu até marquei em preto aqui, a LTB mais curta aqui de Cirela. Então, assim, tendência continua sendo de baixa, porém, vale a pena monitorarmos esse teste na LTB, esse movimento de recuperação mais recente, ainda segue dentro da tendência de baixa, mas temos essa linha de tendência aqui para monitorar, tá? Então, acho que do setor, ainda vejo como destaque ali a Exatec, que veio buscar um suporte importante, as demais ações aqui continuam no movimento de tendência de baixa, né, a gente até pode ver a Trissu, que também divulgou prévios operacionais, tem de três, também divulgou, então, ações que continuam em tendência de baixa, mas, olhando o movimento do gráfico, a gente pode tentar pegar ali alguma sinalização de reversão, caso elas venham quebrar as suas linhas de tendência, caso elas venham formar pivôzinhos de alta, inclusive, um outro destaque que eu vejo aqui também é direcional, direcional com a recuperação recente, ela quebrou uma resistência importante, quebrou os 12, 70, quebrou também uma média mais longa, que é uma média de 200 períodos, vamos ver se esse ativo também não traz um destaque aqui para a gente, agora que quebrou a resistência, se realmente não engata para uma recuperação de curto prazo. Maravilha, Bruna, vou com a Débora agora, porque tem bastante gente falando sobre siderurgia, mineradoras, a gente já separou aqui, daqui a pouquinho a gente volta então com a Bruna para falar exatamente dos papéis que foram mais pedidos aqui no chat. Fala, Débora. Olha só, Paula, até uma coisa curiosa, lembra que logo no início da programação eu falei que hoje o minério de ferro tinha fechado numa queda em Quindão e também em Daliã, não foi uma queda tão forte, mas caiu sim, porém a gente tem um setor aqui de siderurgia e mineração subindo, vale estar aqui na cotação dos 80, quando se está segurando, por enquanto os 80 reais subindo 1,24%, os em Minas está subindo 0,37%, CSN Mineração sobe 5% agora, CSNA está subindo 0,89%, aí tem Ferbasa mais de 1% de alta, Gerdau, é que ontem a gente via aí, Gerdau, ou foi antes de ontem que estava indo na contramão do setor e subia, hoje está caindo ali 0,11%, Gerdau Metalúrgica sobe 0,16%, Bradespa está subindo 0,33%. Lá no chat, Bruna, estavam pedindo para a gente dar uma olhada em Valios e Minas e CSN Mineração, CEMIN3, e aí graficamente, tem como, com o que explicaria essa questão, tipo, normalmente a gente sabe que o setor é muito impactado quando há uma alta ou abaixa aí da questão do minério de ferro, ou seja, graficamente, o que pode estar explicando essa descolada do setor hoje aqui, pelo menos nesse início de pregão? Boa, vamos lá, bom, começando com a Vale, Vale é uma ação que, o que eu vejo é que ela começou uma recuperação bastante importante depois que buscou o suporte em R$ 74,75, ali nós tínhamos um importante suporte para a Vale, que foi suporte ali em janeiro desse ano, é também o primeiro nível aqui da retração de Fibonacci, se a gente for pegar toda a alta de Vale depois da pandemia, se nós traçarmos uma retração de Fibonacci em toda essa alta, o primeiro nível da retração é justamente o suporte que o Vale respeitou, então, segurou em um suporte bastante interessante, nesses R$ 74,75, e agora a Vale começou um movimento de recuperação que também chama bastante atenção, e eu vejo aqui, para ela hoje, uma possibilidade aqui de formação de um padrão de continuidade de alta, então, nós temos uma possível bandeira de alta aqui na Vale, o que eu vejo é, se ela realmente continuar ganhando força aqui para renovar as máximas ali dos dias anteriores, de quebrar a resistência em 81,90, ela pode continuar com esse movimento de recuperação, então, assim, hoje, ela realmente está ali descolando desse movimento do minério, mas, graficamente, o que nós temos é o começo aqui de uma recuperação para a Vale, que veio buscar suportes bem importantes, e agora parece estar formando aqui uma bandeira de alta, tá, e as outras eram os eminas e sete de mineração, né. Isso, isso, mas tem uma pergunta aqui do Paulo Ricardo, eu sei que é algo mais talvez pessoal, ali, mas ele perguntou o seguinte, Bruna, responde para mim, minério de ferro é justo 100 dólares ou está abaixo do preço justo, na sua opinião? É, eu não costumo trabalhar com a estimativa de preço justo, né, olhando o gráfico, eu vejo realmente o movimento ali de tendência e a variação de preços, então, assim, eu vejo muitos analistas especialistas em minério de ferro falando que essa região de 100 dólares já é uma região de nível de preço, digamos, justo como ele colocou, tá, mas isso analista especialistas em minério, né, e, de fato, esse movimento de queda que nós tivemos recentemente foi um movimento ali bastante forte, né, por diversas questões que acabou afetando, como a gente viu aqui, a própria Vale, né, que tem suas receitas ali ligadas também a essa quantiação do minério, mas o que é interessante citar em relação à Vale é que o break-even dela em relação à quantiação do minério está em torno de 45 dólares, então, mesmo o minério a 100 dólares, ainda a Vale tem uma margem bastante interessante e agora que o minério vem se estabilizando nessa região de preços, a Vale veio buscar o suporte e tenta um movimento de recuperação, então, de certa forma, eu vejo que o minério vem se segurando nessa região, Vale também buscou um suporte e agora a gente pode começar a ver alguma recuperação para o papel, até olhando aqui o gráfico, como eu havia colocado, temos uma possível figura de continuidade de alta começando a se formar aqui que é essa bandeira e aí vale a pena a gente acompanhar de fato a Vale se ela ganhar força realmente para essa recuperação agora, tá? Vamos ver então os outros papéis, por favor, tem gente pedindo também CSN. Certo, vamos lá, então, CSN, CSN do setor é uma das que vem sofrendo um pouco mais ali, até porque é uma ação que está mais ligada à exportação para a China e a tendência de baixa para a CSN continua, apesar de que ela vem perdendo um pouco a força do movimento de queda, agora, está prestando um suporte na região do 2675, vamos ver se realmente para aqui nessa região, tá? Pode ser um ponto importante de suporte para a Vale, não, para a CSN. Nesse ponto aqui, um 2675 é um suporte e a primeira resistência de CSN é o 2950, então, para começar a mostrar um movimento de melhora, precisaria romper pelo menos esse 2950. Perguntaram também sobre o CEMIN, né, CSN em mineração, esse é um ativo que também vem se recuperando e se recupera de uma bastante interessante aqui, a CEMIN, ela, assim como a Vale, está deixando o que parece uma bandeira de alta e agora uma importante resistência seria o 6,60 para a CSN em mineração, então, rompendo o 6,60 o papel pode também ter um movimento ali de retomada ali da tendência de alta, tá? Um dos papéis que eu vejo que é destaque no setor também é a própria Gerdau, porque ela já veio quebrar a sua linha de tendência de baixa mais recente, até como a Débora colocou, ela vinha até se descolando por alguns dias dos ativos do setor, hoje mais uma vez, ou melhor, hoje está subindo, né, e mais uma vez vem com a tentativa aí de quebrar as máximas anteriores, é uma ação que já quebrou a LTB e tem aí esse movimento de recuperação. Já o Ziminas não chegou ainda a quebrar a resistência mais próxima que agora que é o 7,45, mas também é uma ação que vem se recuperando, diferente do que a gente viu, por exemplo, ali na CSN, né, que ainda está em tendência de baixa, Gerdau e o Ziminas já começaram um movimento de recuperação, foram um pouco na frente, CSN e mineração também, então agora a gente pode continuar acompanhando esse setor que teve esse movimento de queda junto com o Minero recentemente, mas agora começou o movimento de recuperação e eu vejo que pode ser um setor para voltar para o nosso radar agora com esses testes de resistência, tá? Bruna, vamos só mudar de commodity agora, sair um pouquinho de siderurgia aí, eu queria só falar um pouquinho, porque tem pedidos aqui de petróleo, o pessoal está pedindo um pouquinho para a gente falar sobre Prio 3 também, deixa eu só ver quem foi que pediu aqui, mas eu vi que foi Prio 3, Petro Rio, para a gente dar uma olhada e eu já emendo e peço para você dar uma olhada em Petrobras também, já que é o centro aí das atenções também nas notícias do dia em relação a essa questão da votação do projeto do ICMS para baixar o preço do combustível e a gente tem falado bastante sobre Petrobras, vamos de Prio 3 primeiro, que é um pedido. O petróleo também, né, Bruna? O Brent sobe 1,04, com 84 dólares o barril e o WTI está subindo 1,19, 82 dólares para o WTI, né, Bruna, a WTI que não subia mais de 80 dólares tem uns 7 anos, agora chegou aí nesses 80 dólares e está sustentando e lá na Rússia já falam em barril a 100 dólares, né? É verdade, e realmente a Petro Rio, né, Prio 3, é uma ação que vem subindo forte aí junto com a salta do petróleo, né? Eu já vejo que é um ativo que, assim, para quem ficou de fora desse movimento de alta, que agora seria um pouco arriscado pegar a compra, né, porque já vem subindo forte e já pode começar o movimento de realização aí a qualquer momento. Nesse caso, então, para quem está de fora, eu esperaria um novo padrão aqui de continuidade de alta, uma nova realização, né, para voltar a entrar no ativo. Mas, de fato, a TNC de alta continua, Petro Rio está ali renovando máximas, o suporte imediato para ela agora está ali perto dos 25 reais. Hoje, especificamente, a ação começou de em alta e agora virou para a queda, né, está com um movimento de queda de 0,80, e eu vejo justamente com essa possibilidade de começar ali a sua realização depois dessa disparada aí das últimas semanas. Já a Petrobras, Petro também rompeu resistências importantes na última semana, rompeu 29, rompeu, já tinha rompido ali o 28 reais, que era também uma região de resistência, mas o cenário também é um pouco parecido com o Petro Rio. Também vejo que para quem está comprado, vale a pena ir protegendo a operação, acompanhando a tendência de alta que continua, porém, para quem está de fora ainda, são papéis que já tiveram um movimento de alta bastante importante aí nas últimas semanas e podem ter alguma realização pontual, portanto, para novas entradas eu aguardaria de fato uma realização aí nesses papéis, tá? Mas, tendência de alta ainda segue tanto para a Petrobras quanto para a Petro Rio, papéis que estão devendo aí alguma realização. Bruna, deixa eu só pedir, já que a gente está no setor de petróleo, tem gente pedindo aqui por favor, ultrapá, Tiago Miranda que está pedindo aqui, por favor, para a gente dar uma olhadinha, vamos lá na distribuidora para poder a gente ver que inclusive essa questão do ICMS a gente sabe que pode impactar também, né, as distribuidoras. Sim, sim, vamos lá, ultrapá, para atender aí o pedido, esse é um papel que já está na contramão, né, digamos assim, porque começou o movimento de realização ali em janeiro, entre dezembro do ano passado e janeiro desse ano, começou o movimento de queda, perdeu alguns suportes importantes, perdeu aqui agora em agosto 16,75 e agora é uma ação que começou a estabilizar de certa forma esse movimento de queda, entrando numa congestão, uma consolidação, né, está de fato de lado entre uma resistência em 16 reais e o suporte em 13,45. Então, vamos monitorar aqui no caso da ultrapá, qual será o rompimento aqui, né, dessa lateralização para o papel de fato engatar um novo movimento de tendência, tá, ou rompendo resistência em 16 reais, onde poderia retomar o movimento de alta, ou perdendo o suporte em 13,45, podendo retomar o movimento de queda. por enquanto, portanto, o ultrapá segue de lado depois dessa queda que começou ali finalzinho do ano passado. Vamos dar uma olhadinha em Sanepar, que também tem bastante gente pedindo aqui no Bruno, mais de uma pessoa está pedindo aqui, na verdade, Sanepar, para a gente dar uma olhada, tem, acho que é o Bruno que estava aqui pedindo, o Edi também estava pedindo para dar uma olhada aí na Sanepar. Com certeza, vamos lá, Sanepar que... Verdade, pessoal, perguntando sobre o papel que é assim, o setor de saneamento é um setor que acabou sendo bastante impactado tanto nesse pós-pandemia, onde as companhias não puderam fazer os seus reajustes, agora também com crise hídrica, são papéis que acabaram realmente sendo bastante impactados por esses fatores, tiveram movimento de queda, e no caso de Sanepar, especificamente, ela veio buscar também um suporte bem importante, que foi essa região, no Sanepar 4, ela veio buscar aos R$ 3,70. Essa região é a região próxima da mínima de 2020, então também é um suporte importante, e vejamos aqui, o papel veio fazer o teste por três vezes nesse suporte, as três vezes segurou e começou a recuperação. Então, esse é um ativo que para quem tem carteira para longo prazo, esses pontos de teste de suporte são bastante interessantes para novas entradas. e para quem está acompanhando o curto prazo, realmente, como a ação veio buscar esse suporte importante e de novo tenta uma recuperação, a gente pode agora monitorar, inclusive Sanepar 4 acabou de romper a região dos R$ 4,00, que era uma resistência, e agora a gente pode acompanhar para ver se ela vai deixar um novo padrão de continuidade de alta, se ela vai deixar realmente o sinal de que pode começar um movimento de alta no curto prazo, para a gente voltar também a pensar em comprar o papel ali para quem está apurando um prazo mais curto, ou seja, buscou suporte importante, pela terceira vez agora segurou nos R$ 3,70, tenta uma recuperação e vale a pena acompanhar um eventual novo padrão de continuidade de alta agora aqui para tentar pegar a nova entrada na Sanepar. Vamos voltar um pouquinho no setor de petróleo que no final das contas aqui tem gente, tem uns 4 ou 5 pessoas aqui pedindo enalta, enate 3, inclusive o Leonardo está dizendo assim, era para poder estar na casa dos 20, o que você acha Bruna aí nesse gráfico? Vamos lá, enate 3, essa é uma ação que acabou tendo movimento de realização ali em junho junto com a bolsa e começou uma recuperação até que veio antes da bolsa, fez um padrãozinho de reversão aqui, nesse 1,60, um fundo duplo, um padrão de reversão, rompeu 2,70, começou um movimento de alta e continua, vejo possibilidade de enalta continuar nessa trajetória de alta, agora próximos alvos, próximas resistências que ela poderia buscar são ali justamente os 16,40, 17,70 e depois ali mais próximo dos 20, 19 reais é a máxima, inclusive máxima histórica aqui de enalta, que seria um terceiro alvo ali para o papel, tá? Então, tendência de alta de curto prazo agora, possibilidade sim dela voltar para esses testes de resistência. Só mais uma aqui para a gente ir e acho que se caminhando para o final, que é o Helder, ele sempre pede esse papel, inclusive ele está perguntando aqui se é MYPK3 a 20 reais, por favor, ele está dizendo até, você acredita no papel a 20, Bruna? Está a 19,50 já, né? Exatamente, é IOSCIP, Maxion, um nome um pouco ousado aí, né? A gente fala aqui que esse papel deve ser, a empresa deve ser do Helder, porque no final das contas ele sempre quer que a gente dê uma olhadinha aqui nesse papel, mas é um gráfico que normalmente não é uma empresa tão conhecida, então a gente fala assim, Helder, é sua empresa, fala a verdade, e ele nunca... É verdade, deve ser, viu? Inclusive, esse é um papel que até a gente incluiu na nossa carteira mensal esse mês, uma empresa aí, uma das líderes do seu setor aqui no Brasil, é uma empresa que apresentou um sinal bastante interessante agora, com o rompimento da resistência em 17,80, ela deixou um padrão gráfico aqui de continuidade, um fundo arredondado aqui quando rompe a resistência indica a continuidade da tendência, ela também deixou essa semana bandeirinha de alta, rompeu a bandeira, e agora, eu vejo sim, como ele bem colocou ali essa possibilidade de ela voltar para a região de 20 reais, eu até diria até o 20,50, porque ali tem um gap, o gap que é aquela região onde houve em algum período a ausência de negociação, como não teve negociação naquele patamar de preços, não tem aquela barreira psicológica dos investidores, então quando o preço busca o gap, ele costuma preencher esse gap com maior facilidade, e é onde Maxion pode estar vindo buscar agora, um gap lá do comecinho de 2020, do pré-pandemia, então uma ação que está se recuperando, continua em tendência de alta, rompeu padrões aí de continuidade de alta, e agora esse 20,50 seria sim um próximo alvo interessante, o 20 na entrada do gap, depois o 20,50 no fechamento desse gap, portanto sim, vejo possibilidade de papel voltar para a região dos 20 reais. Você estava falando aí que é uma companhia que é líder, líder global, inclusive, no que eles produzem, que é roda automotiva, lembrando que a gente teve aí o marco ferroviário, que foi votado, inclusive, favorecendo, claro, companhias que, ou seja, se eles estão, se a gente começa realmente a investir, abrindo aí para o privado entrar nessa questão da infraestrutura ferroviária no Brasil, quem sabe é uma companhia para se deixar aí no radar, já que ela atua, fazendo, atua justamente nisso, produzindo rodas, inclusive, para transporte ferroviário, é de se deixar no radar, né, Bruna? Exatamente, muito bem colocado. Obrigada, viu, Bruna Paula? Obrigada, obrigada, Débora, obrigada, Bruna, eu queria que a Bruna pudesse voltar aí para a tela dela só para a gente se despedir, Bruna, é sempre um prazer recebê-la aqui na BMC News, o pessoal adora, sempre te elogia aqui no chat, a gente fica muito feliz também, ótimo final de semana para você, espero te ver na semana que vem, um beijo. Obrigada, obrigada pessoal, um ótimo fim de semana para todos e até a próxima então, um beijo, valeu Paula, valeu Débora e valeu pessoal. Tchau, tchau, muito bom, né gente, sempre a Bruna tem um bom humor também, a gente entende com clareza quando ela fala, muito legal. Passa muita segurança, né Paula? Passa muita segurança, exatamente. Débora, vamos num girinho rápido aí que o William Castro Alves já está no jeito, o Alangane já galangane, né, a tarde ele é o galangane, ele fica todo tímido quando eu chamo ele de galangane, ele fica aqui, eu acho, eu acho que ele na verdade está pagando alguém para criar esse perfil galangane, mas tudo bem, é só acho, é um machismo meu, eu vou falar com ele na sequência, vamos lá Débora. Ô Paula, já que a gente vai falar também com o Will, vou começar pelos mercados internacionais, porque lá nos Estados Unidos o Nova Iorque está avançando, aí com temporada de balanço, também em varejo, inclusive prévia de outubro, lá no sentimento do consumidor americano, né, caiu 71,4% em relação ao consenso que era 73 em setembro, mas aí o mercado lá está avançando bem, o Wall Street está operando bem firme, agora sustentado por esse ambiente de menor aversão ao risco, o investidor deixando um pouco de lado, aí a preocupação com a questão da inflação por lá, e aí a gente tem Dow Jones aqui, 0,84% de alta, S&P 500, 0,62%, Nasdaq subindo 0,24%, na Europa o cenário permanece o mesmo, é positivo, todas as bolsas estão operando em alta por lá, e aqui a tendência de alta também, como o Guga estava falando mais cedo, ô Paula, olha só, 114.464 pontos, ele tinha falado que realmente a tendência de hoje seria para um cenário positivo, alta de 1,13% no Bovespa, agora com pão de açúcar, ainda liderando aí a disparada do papel aí a 16,65% nesse momento, e na queda ainda que o açaí caia no 5,38%, Paula. Tá certo, Débora, obrigada, deixa eu só falar o meu bom dia para ele que está aqui do meu lado, muito bom dia, meu libriano, Galangani, tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Não, não pago não, até gostaria, mas não pago não. Muito bom, gente, a tarde, sempre quando o Gany está no ar, sempre aparece um perfil lá, Galangani, ele fica todo tímido. O pessoal é criativo, de muito bom humor, o pessoal é muito criativo. É, o pessoal é de muito bom humor, né? Tá bom. Ô, Gany, temos vários assuntos aí para conversar. Arruma o seu fiozinho de microfone, Galang, por favor. Ele está, é porque aqui eu tinha dado uma levantada. Tá, então enquanto você arruma, a Débora está me fazendo um sinal que eu não sei o que é. Vou com a Débora. Prontinho. Vai, a Débora está pulando atrás da câmera. Fala, Débora. Sabe por quê, Paula? Eu abri aqui, eu não tinha dado a cotação do dólar. Olha a queda do dólar agora. 1,38 agora, 1,39 de queda. 1,38%? Está cotado a 5,45. Tinha aquele leilão suave que era programado para o início do dia. Eu vou dar uma olhadinha, mas eu acredito que já deve ter acontecido inclusive esse leilão. Eu ouvi o pessoal aqui no chat dizendo assim, o que está acontecendo com o dólar? Está 1,47? Gente, está 1,45 agora. Olha aí. Não, de queda, de porcento. Não, está caindo. 1,37% está cotado a 5,45. A gente não estava caindo da casa dos 5,50. Lembra, Paula? Sim, sim. Olha só. Então agora deu essa queda aqui no dólar, inclusive, enfim, leilões programados aí do Banco Central tinha. Tinha um que foi antecipado até inclusive um extraordinário para hoje no início do pregão. E aí a gente está vendo aí o dólar 5,54. 5,45, aliás, nesse momento. E uma queda de 1,37%. Eu queria deixar registrado aqui que realmente está caindo esse dólar. Vamos ver se cai mais, né? Vamos ver. Ah, com o dólar em queda e essa notícia. Estados Unidos abrindo para estrangeiros vacinados a partir do dia 8 de novembro. Agora já temos data. A partir de 8 de novembro, viu, Gany, você já pode usar. Apesar que o Gany já até foi e já para lá, né? O cara é outro nível, viu, Débora? Tem passaporte verde, é outra história. Agora sim, a partir do dia 8 de novembro, os brasileiros vacinados poderão entrar já lá nos Estados Unidos. Bom, com o dólar mais baixo até fica um pouquinho mais atrativo. Deixa eu trazer ele, William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, sempre aqui todas as sextas com a gente. Will, bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Paula. Bom dia, Galangani. Adorei esse nicknames. É alguém... Eu acho que é a mãe dele, sabe? Eu não sei. Algum rolo aí está ali no Galangani, mas ele fica todo falando que não é ele. Mas realmente não é ele, porque na hora que a pessoa está escrevendo, eu estou de olho, apesar que ele está aqui no celular agora, digitando, não sei. Vamos ver se aparece um comentário do Galangani aí. Oi, temos vários assuntos para falar. Vou repercutir questão de resultados. A gente veio falando agora há pouco também. A Débora trouxe aí, né? Essa questão já um pouco mais aliviada das tensões em relação à inflação. Mas eu queria começar só com o mais novo, que foram os dados que acabaram de sair do varejo americano, mostrando ali uma alta de 0,7% nas vendas em setembro. Também o índice de atividade industrial, o Empire State, aí de outubro, caiu, 19,8%. Queria entender como que você avalia esses dados, se eles vieram em linha com o esperado, o que que eles indicam sobre o cenário econômico aí dos Estados Unidos. Boa, Paula. Vamos lá. Deixa eu, agora que eu lembrei que eu estou com o microfone aqui, eu até esqueço. Deixa eu puxar ali mais para cá para pegar bem o som, né? Agora melhorou mesmo. Está profissionalizando aqui. É, está profissionalizando aqui. O negócio está ficando melhor. A lente e a câmera estão maravilhosas aí. Eu já te elogiei outro dia. O cenário aí ficou lindo agora. Investiram bem aí. Está quase um estúdio já. É, tem que fazer jus à beleza da Paula e o Galangani, né? Então agora está ficando difícil. O dado de vendas de varejo foi bom realmente, né? Substanciando um pouco daquilo que a gente tem visto aqui da economia americana, né? A economia americana é extremamente consumista. E o dado de vendas de varejo acima do esperado foi bom, repercutindo um pouco isso que até a gente viu no trimestre passado, que foi um trimestre muito forte para o varejo. Vamos ver agora como é que repercute os resultados das varejistas. tem uma grande expectativa, especialmente por conta das quedas de cadeias e suprimentos, falta de produto, inflação e tudo mais, que foi algo que a gente falou bastante ao longo da semana e que foram dando lugar aos resultados que vieram saindo, né? Não saíram ainda resultados, especialmente das varejistas, normalmente elas são as primeiras, a gente teve os bancos essa semana. A gente teve ontem um dado de seguro-desemprego que veio melhor do que o esperado. Então, assim, eu entendo que aquilo que a gente vem comentando um pouco, tem gente que está lendo o copo meio cheio, meio vazio, a economia americana está crescendo, ela segue em ritmo de crescimento, ainda que desacelerando para um crescimento mais lento do que aquele que vem apresentando, até por conta, enfim, até por uma questão saudável, digamos assim, de economia. Então, e o Empire State, o Manupack, ele é um dado bem, assim, volátil, eu diria, pontual, mas super importante porque é nele que a gente observa exatamente mais esses gargalos, as vendas, elas continuam acontecendo, o varejo teve um número bom, o seguro-desemprego diminuiu pela primeira vez aí desde a pandemia, veio menos de 300 mil pedidos no dado semanal, o que é algo muito bom, algo emblemático, tá? Mostrando que o mercado de trabalho está voltando, aquilo que a gente falava, né, de cai o seguro-desemprego agora em setembro, empurra mais pessoas a voltarem a buscar emprego, está aparentemente, sem o primeiro dado, né, a gente vai começar a analisar e aparentemente está indicando que sim, que pode acontecer exatamente aquilo que se esperava, então eu diria que, bom, dos dados de economia a gente teve números bons e da parte de resultados, também a gente vai falar um pouco mais, mas também tem vindo coisa boa e aí isso está ajudando o S&P nessa performance positiva aí da semana. Bom, Will, eu ainda quero falar um pouquinho de resultado com você, mas acho que você tocou num ponto aí importante, a Débora até acabou de falar agora há pouco, né, que as bolsas aí em Wall Street estavam operando altas, né, sustentando aí uma alta firme por conta desse ambiente que começou a melhorar essa versão ao risco, com o investidor deixando de lado as preocupações com a inflação por conta do tapering focando na temporada de balanço, a gente vai falar ainda sobre os balanços dos bancos, a gente teve Goldman Sachs, mas o mundo começou a falar sobre estagflação, de repente a gente começou a ver várias notícias sobre estagflação no mundo todo, possíveis impactos, né, para as economias, além da questão da crise energética global que também preocupa muito os mercados, queria entender o seu ponto de vista, como que você está analisando essas perspectivas para a inflação americana, se você também acredita numa estagflação, os possíveis impactos aí para empresas e setores? o que a gente de fato assim, o que está acontecendo? O mundo está desacelerando, mas a inflação que se dizia temporária, ela continua, ela está persistentemente temporária, enfim, permanentemente temporária, então ela não, quando ela não arrefece, ela começa a gerar esse temor de que não, a gente vai ter menos crescimento em deflação, né, aí você tem que reduzir política monetária, dar o remédio ao marco de aumentar juros e isso pode afetar ainda mais o crescimento econômico, né, então é assim, uma preocupação, eu estou bem, assim, não se ouço na palavra, mas estou na expectativa de ouvir o que as empresas têm para falar, né, porque tem uma reportagem que saiu da Blumer recentemente, mostra um gráfico de quanto as empresas vêm comentando sobre as quedas nas cadeias de suprimento, né, do supply chain e também da questão de inflação de custos, né, e você pega, é um gráfico assim, tem um spike, tem uma barra muito grande, né, alta, agora, exatamente dizendo o seguinte, cara, cada vez mais as empresas vêm comentando isso como um problema, né, sejam para suas margens, sejam para resultados futuros e por aí vai. Essa semana não deu para ver muito isso porque o que a gente teve de foco essa semana foi o resultado dos bancos, né, os bancos, eles não são tão impactados diretamente por esse tipo de problema, né, o banco tem uma outra dinâmica, então a gente deve conseguir fazer uma leitura melhor a partir das próximas semanas. Não tem como negar, né, não dá para dizer, não dá para simplesmente ignorar que a gente viu uma escalada do preço de petróleo, que a gente já falou aqui em outras semanas, né, de uma crise energética que acontece por diferentes motivos. No Brasil, não estava chovendo, agora choveu, melhorou os reservatórios, na China, consumo cada vez maior de carvão, fez um spike lá e faltou energia, falta de gás na Europa, então, assim, por diferentes motivos a gente tem tido essas pressões inflacionais, especialmente de energia, que aí acaba entrando na cadeia produtiva e se espalha por tudo, né, porque uma indústria ela precisa de energia, então ela vai jogar isso para o seu produto, e aí quem paga a conta, quem acaba pagando sempre a conta são os consumidores, né, então, de fato, não dá para ignorar, é uma coisa que a gente tem observado e eu estou na expectativa em relação aos resultados, do que as empresas falam, como é que elas estão se virando aí para nesse ambiente inflacionário. Ui, eu vou trazer aqui o nosso Alangani, né, deixa eu falar certo, porque eu fui brincar do Galangani, tem gente mal-humorada aqui no chat já falando que eu não devo envergonhá-lo aqui e tal, enfim, é um elogio, é um galã, nossos galãs, não é, sabe o que acontece? As pessoas estão muito, né, presas àqueles modelos antigos de televisão quadrado, onde Cid Moreira engrossava a voz para falar e não está acostumado aqui com o nosso modelo, a BMC News sabe falar sério, mas a gente também tem bom humor, a gente sabe brincar, e por que não fazer um elogio? Eu elogiei o Will que está mais bonito com essa câmera aí, deixando, eu acho que o Will chegou lá na loja e falou assim, eu quero uma lente que tire todas as minhas rugas, que eu não fique com botox, que eu fique um galã na televisão, aí o Gani também, criou um galã Gani, mas tudo bem, gente, eu acho que o pessoal aqui do chat, quem me conhece, sabe que eu sou assim, é uma forma muito natural de ser, e não vou mudar meu jeito de ser, se algumas pessoas gostam ou não gostam, tá aí, meu diretor vai brigar comigo porque eu estou jantando logo cedo, mas eu não aguento quando eu vejo gente fazendo comentário aí desnecessário, estamos aqui para falar de assunto sério, mas temos bom humor, mas vamos lá o Alangani, senhor Alangani, por favor, fique à vontade, faça suas perguntas para o William Castro Alves. Bom dia, Will, prazer falar aqui contigo novamente, Will, essa inflação se fala muito em choques de energia, choques de combustíveis, gargalos na cadeia produtiva, mas há também um componente de demanda aí, reprimida, turbinada por auxílios emergenciais, turbinadas pela própria expansão monetária, né, o que que tem pesado mais? E eu te pergunto isso porque hoje como vieram os dados do varejo acima do esperado, né, me parece que tem uma demanda aquecida nos Estados Unidos, né, tanto em serviços quanto no varejo, né, quanto no comércio. Não, com certeza, eu estava, essa semana teve um outro amigo que fez aniversário e eu liguei pra ele e casualmente estava ele na rua do supermercado, assim, umas sete horas da noite e eu vou te aproveitar pra dar os parabéns, né, e aí liguei e aqui na, onde eu moro na Brickhill, ali em Miami, né, você tem uma área que ela é relativamente turística, não é perto da praia, mas é turística, enfim, tem bastante shopping, tem bastante bares e restaurantes e aí eu estava conversando com ele e ele falou, pô, mas, peraí, o que que está acontecendo? Tem festa aí hoje? Era uma terça-feira, né, assim, mas não, estava todo mundo na rua, assim, né, então estava restaurante lotado, bar lotado, fila de carro, estaciona, parecia realmente uma sexta-noite, só que era terça-feira, né, não sei se é o clima daqui de Miami que é bom, assim, né, calor, enfim, mas não é isso, né, a gente tem visto cada vez mais e mais, especialmente final de semana, a gente está por aqui, a gente vê isso claramente, realmente, mais e mais pessoas, aqui realmente parece que a pandemia, ela acabou, assim, né, a gente sabe que não acabou, que tem que tomar os cuidados, tem, se fala na terceira dose da vacina, no booster, tem uma parcela da população americana que não quer se vacinar, enfim, tem alguns problemas aí, obviamente, né, não dá para ignorar, mas a percepção é essa, de que meio que acabou a crise, acabou a pandemia e o pessoal voltando à rua, voltando bastante a consumir, aproveitando também, né, esse sentimento de riqueza, de algumas famílias que eu comentei na semana passada, muitas famílias investem em ações, muitas famílias têm o seu patrimônio atrelado ao mercado imobiliário e ações, e foram ambos os mercados que subiram, né, então a casa do cara se valorizou, as ações dele, ele tem mais, ele se sente mais capaz de consumir, né, por mais que eventualmente a sua renda mensal, o salário se manteve o mesmo, então, de fato, a gente tem percebido isso aqui. O Will, e voltando nos dados do último payroll, houve uma destruição de emprego, setor de educação e governo, né, e o resto normal ali, houve até algumas expansões, por que que, você tem aí algum dado, por que que foi mais em governo e educação? O que você saberia dizer? A única coisa que eu li a respeito, tem algumas contratações extras ali para o início das voltas, da volta às aulas, né, seja para processar as informações, seja para organizar as escolas, então, você teve, tem uma contratação extra que depois ela é retirada, enfim, a única, além disso, uma coisa que tem acontecido bastante aqui, assim, é, mais e mais pessoas se aposentando, saindo da força de trabalho, né, e hoje, hoje de manhã, casualmente, bem cedo no Sportbox, a CNBC, estava mostrando, estava conversando, enfim, eu não conseguia acompanhar totalmente, mas eu achei interessante o assunto, que é uma coisa, não tanto de curto prazo, mas mais, assim, pensando num trend, mas, não diria, nem secular, mas, assim, de mais longo prazo, o que acontece? Tem as diferentes gerações, né, os millennials, geração X, os baby boomers, enfim, então, os baby boomers, eles que já estão saindo do mercado de trabalho, eles foram responsáveis por, de certa forma, tornar os Estados Unidos que os Estados Unidos são hoje, né, então, eles construíram riqueza, eles construíram patrimônio, e a nova geração que foi entrando depois, ela herdou um patrimônio que foi crescendo, e essa nova, os millennials, né, e a nova geração, né, geração Z, X, Y, já nem sei mais, ela começa a entrar no mercado de trabalho, mas já com um patrimônio de família, conquistado, eventualmente elevado, que permite a ela ser mais, muito mais seletiva na hora de procurar emprego, de selecionar emprego, de, é, já tem uma situação familiar melhor, né, então, é uma coisa bem curiosa, assim, em relação a isso, né, como atrair essa nova, e por isso que a gente fala que, essas novas pessoas aqui, especialmente aqui nos Estados Unidos, tem uma outra pretensão, assim, de carreira, de missão, e tudo mais, mas é porque no passado, os baby boomers, talvez não tivessem essa opção, né, de ter, ah, o que que eu gostaria de fazer? Não, cara, tem que trabalhar e gerar dinheiro, para comprar a casa, para comprar o carro, né, hoje em dia, muitos desses que estão no mercado de trabalho, eles já herdam uma casa extra, que os pais já compraram como forma de investimento, eles já começam a vida com uma casa e um carro, mas, de novo, falando de uma realidade aqui, mercado americano, né, então, isso, a gente era, não um desincentivo, mas dificulta essa entrada, desses novos no mercado de trabalho, e ajuda aí a explicar um pouco dessa, da dificuldade de contratação, por exemplo, que se tem aqui, né. Ou, inclusive, só rapidinho, Gani, eu acho, não sei se você tem outra questão, mas o Maurício Lóz, está perguntando aqui no chat, se realmente procede a informação, que várias pessoas, estão se desligando das empresas, aí nos Estados Unidos, por vontade própria, se a gente está vendo, às vezes, esses números sendo impactados, né, de pessoas fora do mercado de trabalho, mas por vontade própria delas. Sim, procede, é verdade, tem muita gente que já, é isso que eu falei, já estava no mercado de trabalho há muito tempo, já fez uma poupança, enfim. Aí se aposentaram, isso aí. Às vezes migram, exato, às vezes migram para estados que têm um custo de vida menor, também, numa vida mais tranquila, e saem do mercado de trabalho, mais e mais pessoas reportam também que, estão deixando de trabalhar, porque tem que cuidar de alguém que tem, que necessita, cuidados especiais em relação ao Covid, né, ou seja, de pelo menos cuidar, monitorar, para que, assim, sei lá, fazer compras para os pais, por exemplo, levar as compras para os pais, que eventualmente, para eles não correr risco de ter químicos para o mercado e tal. Então, esse tipo de coisa é cada vez mais comum, sim, então, procede a informação. Maravilha. Eu só queria falar um pouquinho sobre os balanços. Ogani, você quer fazer alguma outra pergunta antes? Não, pode, segue aí. Pode seguir? Então, só para mudar aqui de assunto, né, falar um pouquinho da temporada aí de balanço nos Estados Unidos, a gente viu resultados dos bancos, parece que tem animado bastante as bolsas, hoje a gente viu o Goldman Sachs aí, lucro líquido de 5 bilhões, 380 milhões de dólares. Queria saber como que você está avaliando esse início da temporada, esses resultados podem, de certa forma, ajudar a quebrar aquele temor que estava do cenário de uma inflação mundial, acabar aliviando realmente os mercados? Bom, é, sobre a questão da inflação, acho ainda cedo, tá, tinha que falar, os bancos, eles são um caso à parte, né, essa semana foi uma semana essencialmente dos bancos reportando resultados. É, é bom, assim, porque, obviamente, eles, como eu falei na semana passada, né, os bancos, eles dão uma fotografia, assim, se, se a expansão dos seus, dos seus ativos líquidos, seja o dinheiro que está emprestado dos bancos, quer dizer que alguém está tomando emprestado, né, e o crédito é fundamental como um motor de crescimento para a economia, e isso a gente conseguiu observar, então, de fato, está acontecendo. as pressões logísticas e inflacionárias, a gente vai começar a ver quando indústrias, varejo e outras empresas reportaram resultados, nos bancos ainda não deu para ver muito bem isso. Mas dos bancos, o que deu para ver foram, assim, eles surfaram muito bem esse momento que a gente passou, né, nos últimos três meses, com um número de IPOs bastante elevados, um número de ofertas de fusões e aquisições bastante elevados, então seus bancos de investimento performaram bem, e aí aqueles que têm uma maior parcela do banco de investimento, como composição da receita, se beneficiaram, é o caso do Goldman Sachs, é o caso do Morgan Stanley, do JP Morgan, é... outro que, obviamente, com o mercado de ações indo bem, também beneficiou aqueles que têm uma forte operação em wealth, então Bank of America, Morgan Stanley também foram outros que se deram bem nesse sentido, e eu diria que o único banco que, apesar de ter batido as estimativas, a ação não repercutiu muito bem, foi o Wells Fargo, que, por conta daquele escândalo passado que aconteceu lá em 2016, de criação de conta fantasma, até hoje o banco tem dificuldade para operar, tem sérias restrições, então a margem de lucratividade do banco é muito pequena, a rentabilidade é pequena, as ações do banco já viam uma atuada de operação, porque muita gente acreditava que o banco poderia ser comprado ou quebrar, não, não aconteceu, então já tinham subido e acabaram realizando um pouco depois aí, do resultado, mas em geral, em geral, os números foram muito bons, tá, dos bancos que a gente viu essa semana. Além de bancos, quais outras, desculpa, eu só ia perguntar, pode complementar, mas além dos bancos, quais outros setores e empresas que você acha que podem se destacar nessa temporada? Bom, agora a gente vai começar, semana que vem é uma semana bastante, as próximas três semanas são bastante intensas, então, obviamente que o setor de tecnologia sempre é relevante, tem um peso muito grande em termos do S&P, então, obviamente, o mercado sempre para para analisar, essa semana a gente teve o resultado da United Health Care, que é a maior empresa de saúde do mundo, uma provedora de planos de saúde, que inclusive tem, comprou a mil, se não me engano, em 2011, aí no Brasil, e tudo mais, então ela tem a operação no Chile, no mundo inteiro, também reportou números bons, é um setor de saúde, é um setor relevante, muita gente não sabe, é o segundo em termos de importância na S&P, muita gente acha que é petróleo, bancos, não, é o setor de saúde, com as farmacêuticas e tudo mais, então, esse também é um setor importante de ser analisado, e obviamente que indústria e energia, agora chamam a atenção por conta de tudo isso que a gente fala, exatamente de cadeia de suprimento, cadeia logística e inflação, então esses tem que analisar realmente com muita calma, muito cuidado, porque é ali que eles vão dar a indicação de o que está acontecendo, especialmente nesse cenário complexo que a gente vive. Agora uma coisa interessante é o seguinte, desde o período pós-pandemia, de março do ano passado para cá, sempre depois dos resultados, e não tem garantia nenhuma de que isso vai se repetir, mas sempre depois dos resultados, naquelas três semanas ali de resultado, isso ajuda a puxar o S&P para cima, é o que a gente tem visto, teve uma reportagem, um estudo da Bomba que mostrou isso, em média 4% para cima, mas é engraçado ver que exatamente naquelas janelas ali no gráfico, você consegue ver as janelas, quando tem os resultados, começa a haver uma inflexão e o S&P volta a subir, por que isso? Aquela coisa, barbante não se empurra, barbante puxa, então os lucros das empresas é que puxam o S&P para cima, se os lucros vierem bons, a tendência é que sim, a gente veja o S&P voltar a se valorizar, até porque a gente entra num período sazonalmente muito bom, esse final de ano, tradicionalmente, estatisticamente, é o mesmo positivo que o mercado de ações americano. pode falar, Gani. Will, há uma discussão no Brasil sobre bancos, pegando carona aí no teu comentário, de que quando as taxas de juros estão elevadas, os bancos aqui acabam se favorecendo, dado que a demanda do cliente aqui, principalmente pessoa física, é mais inelástica, em relação a preço, em relação a taxa de juros, embora há uma discussão se ainda é assim ou não, se o banco com taxas de juros no Brasil ganharia mais no volume do que na taxa. Eu creio que nos Estados Unidos é exatamente o contrário, não é, Will? Quer dizer, quando as taxas de juros estão em patamares muito baixos, os bancos acabam lucrando mais por ganhar no volume e uma alta das taxas de juros acabam prejudicando os bancos, e eu te pergunto isso, porque vem aí uma taxa de juros mais alta, lógico, lá para 2022, 2023. Não, é um bom ponto, acho que tem algumas controvérsias e não sei se existe um consenso nisso, mas quando você pega, por exemplo, o setor imobiliário, que é um setor extremamente dependente de crédito, são poucas pessoas que vão lá e compram a casa própria à vista, normalmente o cara, e aqui nos Estados Unidos também, super normal, o cara faz um mortgage lá de 30 anos e vai pagando. Tem alguns estudos que mostram assim, supostamente, se a taxa subisse, em tese as pessoas deveriam ficar reticentes e não, não vou pegar o empréstimo agora, não vou comprar minha casa agora e tal. E tem alguns estudos que mostram que a taxa de juros é muito menos importante na decisão, por exemplo, do investimento imobiliário, especialmente o residencial. O que conta mais? É emprego, renda, aquela sensação de que eu consigo pagar isso. Ah, se é 3 ou 3,5, a taxa aqui ainda está bem baixa. Começou a subir aí, essa semana, com essa questão de inflação e tal, mas ainda a gente está falando em taxas de 30 anos, de 3% ao ano na média, para comprar um imóvel aqui. Começou a subir um pouquinho, passou um pouco dos 3 e tal, mas, enfim, ainda é baixo. Mas o ponto é que, mesmo, assim, se esse negócio vai para 4,5, historicamente, o que mais pesou não foi o 4,5, mas, assim, a questão de renda, preço do imóvel, consigo pagar, parcela cabe ou não cabe. Então, talvez não tão intuitivamente quanto poderia se imaginar que é aquela ideia de que não necessariamente os agentes são racionais, né? E o outro ponto é que, se o banco, com juros mais altos, ele tende a conseguir ter uma melhor remuneração daqueles ativos que ele não consegue jogar na rua, né? E mesmo aquele que ele consegue jogar na rua com uma taxa de juros maior, ele tende a ganhar mais, mas também tem uma parcela de ativos que o banco tem que deixar como segurança, como caixa, né? Para honrar seus compromissos que ele fica rendendo ali a taxa de juros básica da economia. Então, se a taxa é zero, rende zero, porque é dinheiro estacionado rendendo zero, né? Mas quando a taxa sobe, ele consegue ganhar 1, 2% sobre 1 bilhão de dólares, acaba sendo alguma coisa que impacta positivamente em termos de resultado. Tanto para bancos, quanto para seguradoras também tem um impacto bem relevante essa questão de juros para cima. É bem interessante isso aí que você trouxe, viu, Will? Quer dizer, consumidor é consumidor em qualquer lugar do mundo, né? Ele olha a renda, vê se cabe no orçamento, não olha muito a taxa, né? Will, aproveitando, tem uma pergunta meio polêmica aqui no chat para você. Eu tenho uma outra depois, mas só para responder o Emerson Duarte. Ele pergunta o seguinte, Will, a desvalorização da XP na Nasdaq, se você acredita que tem alguma relação com a cisão do Itaú, se com isso a empresa perdeu valor? Eu sei que você é ex-funcionário, está complicado falar um pouquinho, mas vamos lá. Não, eu acho que tem dois vetores aí que ajudaram nessa queda das ações da XP. Saiu até a reportagem no Brasil Journal falando que nunca esteve tão barata quando a gente olha para o múltiplos e tal, né? Ou talvez três fatores, vai. O primeiro fator, de fato, foi a cisão, então teve muita gente que era acionista do Itaú, não quis ficar com as ações da XP, e simplesmente pega e vende, tá? Independentemente de fazer análise ou não, assim, o cara, simplesmente ele era acionista do Itaú, não quer ter, ou tem alguns fundos também que seguem o Ibovespa, por exemplo, então tinha Itaú, ganhou XP, mas XP é um BDR, não está no Ibovespa, não sei se vai entrar, então eu sou um fundo indexado, eu tenho que seguir o Ibovespa, eu tenho que vender, não interessa, não matter what. Então você teve uma pressão vendedora de alguns agentes, tá? Segundo ponto, teve um dado, o último dado de crescimento de ativos da XP, do crescimento da empresa, ele foi um pouco menor do que ela vinha apresentando, o que é normal, obviamente, quando maior fica, mais difícil é crescer, né? Em taxas galopantes, digamos assim, né? mas obviamente que também gera aquele receio de uma maior concorrência, tem o BTG, tem outros agentes entrando cada vez mais fortes, o Nubank e tal, a cena de investimentos, a assessoria de investimentos está muito aquecida no Brasil, né? Então gerou esse receio de, olha, será que, talvez não esteja desacelerando e esse múltiplo já não está muito caro? Então também outro motivo que ajuda a justificar essa queda. E por último, não menos importante, você teve algumas quedas e de algumas ações de algumas fintechs, especialmente da PagSeguro, da Stone aqui no Brasil, que são outros cases, aqui nos Estados Unidos, que são outros cases, é outra história, é verdade, mas acaba que a XP é um pouco vista também ainda como uma fintech, então acaba entrando nesse mesmo bolo aí de um certo mau humor aí de mercado. Mas eu diria que foi essencialmente isso, a queda. Tá, só para a gente finalizar, queria fazer uma pergunta para vocês dois, na verdade, tanto para o Gani quanto para o Will. Mais cedo, eu até estava falando com a Giovanna Locatelli, ela veio trazendo as informações aí para a gente, que a Microsoft vai encerrar as operações na China, de uma das redes sociais, que é o LinkedIn, justificando que se submeter às ordens do governo de lá se tornou cada vez mais desafiador. Mais uma rede social que a gente vê, por conta da censura sendo barrada também ou de certa forma já saindo, aqui nesse caso ela está saindo porque não aguentava na verdade de se submeter às ordens do governo. Queria entender um pouquinho da visão de vocês, como que vocês avaliam aí essa notícia. Vamos começar com o Will. Não, deixa o Gani responder porque é difícil, não sei o que dizer, o governo chinês cada dia é uma... O Gani para criticar o governo chinês é bom, hein? O Gani é bom para falar de cima. Eu tenho horror, horror a falta de liberdade, falta de liberdade de expressão, controle das big techs, censura. Eu acho um absurdo o Trump estar com o Twitter bloqueado até hoje, uma série de ditadores usando... Pedófilos. Pedófilos, assassinos, usando aí o Twitter livremente, né? Então, assim, eu tenho horror a isso. Então, a Microsoft está certa em sair, né? E espero também que a Microsoft não tenha um duplo padrão dentro do seu próprio país censurando algumas pessoas e outras não. É isso. Você acha que, de certa forma, pode atrapalhar, o Will? Porque a gente sabe que... Só entrando aqui, quando a gente fala em investimento no exterior, já só para complementar, a gente sempre fala que até a gente tem um programa portfólio global, você já até participou com o Gani, a gente fala muito sobre investir no exterior. Tem muita gente que pensa sempre em primeiro lugar no mercado americano, mas também, ontem até, inclusive, a gente estava falando aqui com o Mota sobre investimentos até em China. Aí, quando vê uma notícia como essa, você acha que, para o investidor, isso pode, de certa forma, ter um peso negativo? Será que eu invisto na China? Empresas de tecnologia sendo censuradas? E não é só de tecnologia, a gente viu até empresas de educação há um tempo atrás também na China sendo censuradas. Então, assim, qual o peso que talvez isso possa trazer para o mercado, tanto chinês e para a gente como investidor, quando pensa em investir lá na China, um exemplo, por exemplo? Não, com certeza, o mercado chinês tem sido um dos piores performances aí esse ano, não é por acaso, está na conta, está na conta, China e o Brasil, o Brasil, por seus próprios motivos, tem gente que fala que exagerou, que está barato e é verdade, assim como as ações chinesas, tem várias ações super baratas, mas enquanto tem essa pressão de governo, ninguém sente confortável ir lá e investir nas ações chinesas. Então, assim, eu já falei que falta uma peça nesse quebra-cabeça, porque a China estaria dando um tiro no pé ao fazer esse tipo de medida, afugentando investidores, se fechando, o que, em tese, não é bom para uma que tende a ser a potência dominante em termos de economia, a maior economia do mundo, ainda não é, mas tende a ser. Por outro lado, o chinês tem uma cabeça um pouco diferente de olhar aí cinco, não só cinco anos, mas dez, quinze, vinte, cinquenta anos para frente, então é um pouco diferente, é difícil até de entender. Vale lembrar, já tem algumas críticas em relação ao Xi Jinping, o atual presidente lá, tem eleição ano que vem, mas já tem algumas críticas em relação a esse controle exacerbado, indo caminhando numa linha tênue de uma ditadura. A gente sabe que existe um partido único, mas esse controle muito exacerbado, ele começa a apresentar com aquilo que a China já teve no passado, de regimes ditatoriais muito fortes, mais fortes que já são atualmente. Então é um risco, sim, e eu acho super complexo de entender, acho que quem investe lá tem que estar muito ciente que tem que ser uma parcela de maior risco do teu capital alacado para lá. Simples assim. Eu acho que o que fez o mundo ser hoje esse desenvolvimento brutal da sociedade foi o mercado americano. Foram os valores da sociedade americana, o respeito às liberdades individuais, o respeito aos direitos naturais, o direito à felicidade, e isso não está dissociado à liberdade econômica. Então, eu acho que é isso o que explica a pujança do mercado americano, é também uma questão de valores nos quais a sociedade americana foi constituída e foi construída, e é por isso que, enquanto existirem estes valores e as instituições americanas são tão fortes, ainda, eu continuo apostando nos Estados Unidos, mas isso é uma opinião do Alan. É, porque a gente aqui, os três são suspeitos, o Will ainda mora lá, eu morei, você também morou, eu acho que a gente tem um pouco, a gente absorveu um pouco aí realmente dessa cultura americana enquanto moradores dos Estados Unidos. Eu acho que isso tem um reflexo na economia, isso tem um reflexo na economia. Eu, como pessoa física, concordo com você também. Tá certo, Will, recadinho final, já extrapolamos o tempo aqui, só para a gente finalizar. Não, só deixar um forte abraço aí para todos e quem quiser me seguir nas redes sociais, arroba o Will Castro Alves, eu fico sempre comentando bastante coisa lá, de quando você... É ótimo, veja, recomendo, recomendo, excelente. Recomendo também, e o Will nem está pagando um chocolate para a gente, mas eu recomendo mesmo, eu me pauto muito lá, todo dia, estou me maquiando, estou ouvindo o Will, estou sempre ali, gosto quando ele está sentado na escada, nas dicas ali, sensacionais, e acompanho também os finais de semana e fico ali só babando nas paisagens lindas. Obrigada, viu, Will? Beijo enorme para você. Dedica até de Netflix ontem. Boa. Ô, Will, vota lá na gente, estamos concorrendo a um prêmio, está sabendo? Eu nem estava sabendo, o BMC News está concorrendo a um prêmio aqui da imprensa voltada para economia e finanças, depois você vota na gente, eu estou concorrendo a duas categorias, apresentadora nacional região sudeste e a BMC News como portal digital também com notícias voltadas. Vota na gente, depois eu te pago um chocolate. Pode deixar. Beijo. Valeu, gente, aquele abraço. Valeu, Will, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá, estamos atrasados, 11 horas e 41 minutos, Débora, último giro aí para a gente correr aqui, vamos lá. E Bovespa mantendo aqui alta de 1%, a gente está conseguindo segurar esses 114 mil, 363 pontos, pão de açúcar aqui, 17%, mais 17% de alta, quase 7,5%, e açaí caindo 5,82%, foi considerado muito positivo essa negociação, aquilo que você falou logo no início, é como se tivesse, então, o pão de açúcar se livrando de um peso. Na verdade, eu li um comentário, né, eu falei o comentário. Você lê o comentário, tem razão, corrigido, muito bem, válido. Foi um investidor que disse que o pão de açúcar se livrou de uma bucha. Inclusive, o Goldman Sachs já fez aqui, reiteração, manteve recomendação de compra para açaí com preço alvo a 23 reais e neutra para grupo pão de açúcar com preço alvo a 36, porque o banco está considerando muito positivo essa venda das 71 lojas extra e hiper para o açaí, pelo grupo pão de açúcar, para a Regi Tacarejo e as vantagens serão o acesso a localizações imobiliárias diferenciadas. Bom, está sendo muito bem positivo, muito bem aceito. Eu vou dar uma olhadinha, olha só o dólar, como continua aqui, Paula, 5,45 agora de cotação e até então, realmente, aquilo que eu tinha falado mais cedo, aquela intervenção do Banco Central, hoje tinha aí mais um leilão para ser feito, o Banco Central que fez essa intervenção de mais uma vez hoje antes da 10, por volta da 10,45 foi que aconteceu, não, 9,6 foi que estava previsto para poder acontecer o leilão e aí, embora o cenário doméstico ainda seja persistente nessa questão da incerteza de expectativa de redução de estímulos exterior também, inflação e tudo mais, ainda existe esse risco, mas pelo menos dessa vez o leilão de hoje parece ter surtido um efeito maior do que os últimos que a gente vinha assistindo aí na última semana, né, Alana, inclusive eu queria justo, porque assim, foi uma, praticamente o dólar estava a 5,54 mais ou menos, acho que 5,53 mais cedo, assim que a gente começou a programação e aí de repente começou a despencar esses mais de 1%, tanto que eu tomei um susto, chamei naquela hora ali, Alana, você acha que dessa vez o Banco Central deu um tiro certo, foi assim, surtiu efeito agora depois de tantas tentativas? Então, Débora, eu acho que sim, a gente até discutiu isso ontem com o Mota, havia uma dúvida se esse leilão ele foi pontual para atender a demanda de algumas empresas ou não, se foi para apostar contra o câmbio e dado uma escalada do câmbio ultimamente, eu acredito que o Banco Central está sim preocupado com a alta do dólar, muito em função também da alta inflacionária, poderia turbinar ainda mais essa alta inflacionária, então eu acho que o Banco Central apostou pesado, jogou contra e teve efeito, além do que também a própria alta das taxas de juros no curto prazo ajudam também a conter uma escalada ainda maior do dólar porque os prêmios na renda fixa no Brasil se tornam mais atrativo atraindo investimentos em reais. Bom, e aí o Banco Central fez nessa sexta-feira até então essa oferta extraordinária de um bilhão de dólares e contratos do que acabou sendo o terceiro dia seguido de atuação mais firme nesse mercado de câmbio então acho que aquela coisa água mole, pedra dura já diria a minha avó água mole, pedra dura tanto bate até que fura então parece que furou e furou mesmo os 5,50 estamos aí vamos ver se sustenta vamos ver se sustenta estamos aos 5,45 agora Paula bom, eu vou ficar acompanhando aqui no final do dia eu vou trazer essa atualização do mercado aí pro pessoal no fechamento lá no Top News mas realmente agora tá aí caindo mais de 1% e o Bovespa tá sustentando a alta como o Guga comentou aqui logo cedo de manhã no pre-market que teria uma tendência de mercado positivo pra hoje exatamente o cenário mais positivo tá certo, Débora até mais tarde então Débora volta aí acompanhando o fechamento Top News 4 horas da tarde Tchau, tchau beijos, Débora gente, vamos seguindo aqui a nossa programação temos muito assunto ainda pela frente chegou a hora da gente receber o Rodrigo Sgavioli Red de Alocação e Fundos da XP Rodrigo, seja bem-vindo um prazer recebê-lo a BMC News bom dia pra você obrigado obrigado Paula bom dia bom dia a todos que estão assistindo obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com vocês a gente que agradece o seu tempo aí obrigada mesmo por estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente bom, eu falo que a prioridade é do chat então se alguém tiver alguma pergunta a gente vai fazer as perguntas aqui do chat mas enquanto isso queria já começar falando com você um pouquinho queria falar sobre a alta da inflação e dos juros que isso a gente sabe que acaba de certa forma mais complicando um pouquinho para os investidores terem mais rentabilidade queria entender um pouquinho quais são as mudanças estratégicas que vocês acabam sugerindo para aproveitar as oportunidades no mercado como um todo num cenário como a gente está vivendo como diversificar ativos buscar uma alocação com melhor desempenho nesse cenário atual muito bom é sem dúvida a inflação persistente recente ela incomoda né e todo mundo talvez imaginasse que ela fosse começar a reduzir já por agora e ela vem ainda mostrando sinais de preocupação né ou seja quando você vê como foi dito anteriormente pelo Will né até a questão da toda a cadeia dos suprimentos e ela passando por gargalos isso é um problema mundial então que tem impactado inclusive a inflação no mundo e no Brasil não poderia ser diferente a gente olha para isso olha para eventual potencial crise energética né os preços subindo então tudo para dizer que realmente a inflação ela está se mostrando um pouco mais persistente né do que a gente queria a verdade é que dá para a gente aproveitar oportunidades também nesse momento então é bem sabido que a inflação ela deveria ser o que nós comparamos os nossos investimentos nós aqui cidadãos comuns porque bem ou mal é o que corrói o nosso poder de compra em algumas janelas como a atual principalmente para portfólios mais conservadores que ficam ali no CDI a gente acaba realmente por uma janela curta de tempo ficando para trás da inflação então respondendo a tua pergunta como é que nós temos encarado essa possibilidade essa oportunidade primeiro naquilo que é o mais óbvio né inflação mais alta Banco Central tende a subir juros então os investimentos pós fixados eles tendem a sofrer aí um aumento né um aumento nominal então para aqueles investidores principalmente os mais conservadores e aí eu não estou nem considerando eventualmente só a questão da reserva de emergência mas eles podem aumentar a sua exposição em renda fixa pós fixada né então a conhecer principalmente para quem gosta de títulos públicos comprar diretamente os títulos públicos aí pós fixados né que hoje conhecido lá como o Tesouro Selic né então esse seria uma das opções a outra também mais óbvia só que sabendo que quando você investe em inflação em títulos indexados a inflação você vai sofrer o efeito da marcação a mercado então isso vai chacoalhar né é o papo de a renda fixa não é tão fixa salvo se você levar até o vencimento você pode aumentar a sua exposição em títulos públicos indexados a inflação e até emissões privadas também que tem a inflação como seu principal benchmark tá então eu diria que esses esses são os principais na renda fixa eu não tiro do radar investimentos que de médio e longo prazo Paula dão rendimentos acima da inflação né e que dirá multimercados e a renda variável e aí a gente talvez pode falar depois um pouquinho mais disso a renda variável ela se você pensar num cenário de uma economia minimamente rodando as engrenagens rodando perfeitas eu sei que o Brasil ele dá uns sustinhos mas renda variável é algo pra dar IPCA mais 10 15% ao ano né no longo prazo então só que agora o que a gente precisa é ter um filtro mais calibrado pra fazer um bom stock picking seja seja a gente investidor investindo diretamente numa carteira de ações ou seja contratando gestores que vão fazer esse trabalho por você né e aí se você me permite talvez além da renda variável pra quem quer colocar uma pimentinha a mais e tem uma visão de longo prazo e não se incomoda com chacoalhões de curto prazo os fundos imobiliários principalmente de alguns setores específicos ou até os fundos imobiliários de papel eles estão bem sólidos em termos de distribuição de rendimentos então pra quem quer focar em renda e não fica olhando o dia a dia da cota dos fundos imobiliários pode também aproveitar boas oportunidades porque assim como as ações como o cenário macro ele ele tá mais duro do que o próprio micro né ou seja o das empresas o dos setores os preços foram muito comprimidos então abrem oportunidades pra que você compre bem ativos sólidos de boas teses pra que você carregue isso pro mais longo prazo tá então eu tentei fazer aqui um apanhado mas enfim resumidamente seriam essas principais oportunidades que a gente tem visto além da renda variável internacional que apesar de ter andado bastante né vai ser renova máximas se a gente pegar ele como referência próprio MSI mas acaba sendo sempre uma boa alternativa principalmente como diversificação maravilha Rodrigo praticamente você já me respondeu as próximas questões até realmente era isso que eu ia querer puxar sobre a questão da renda fixa eu vou até trazer o Gani aqui pra nossa conversa que eu sei que o Gani tem mais perguntas pra você mas só pra complementar você tava tocando aí num ponto acho que é interessante eu queria entender assim quais são as categorias de ativos que você acha que podem se destacar nos próximos meses com a alta de juros essa questão de inflação mundial também teria ativos mais assim que possam ser mais interessantes né aproveitando essa questão também da inflação mundial sim vamos lá acho que aproveitando a questão da inflação mundial um tema que a gente tem olhado aqui basicamente eu vou te trazer dois vai pra resumir acho que assim como no Brasil mas internacionalmente falando é alocação em empresas de teses seculares né de crescimento robustas porque por exemplo quando você tem essa alta dos preços e a gente pode ter certeza que pros produtores né e pros empresários essa alta de preços ela talvez seja até maior do que pros consumidores são empresas que por serem líderes de mercado conseguem repassar preços né então a gente acredita muito em empresas realmente que são empresas consolidadas e aí a gente vai ter o desafio né de encontrar gestores ou analistas ou análises que encontrem essas empresas ao redor do globo e temos várias né a gente pode olhar bastante pra Europa que é um lugar que a gente tem olhado com bastante carinho talvez ela tá num momento do ciclo econômico diferente da China que como vocês discutiram antes né tá num momento mais de slowdown diferente dos Estados Unidos que talvez esteja vou tomar cuidado com essa frase mas precisando de uma correção saudável dos preços a gente tem olhado primeiro pra essas empresas consolidadas então lá fora e aqui no Brasil e sem dúvida aqui principalmente no Brasil a gente olha pra essa questão do tesouro IPCA na parte média da curva tá então pensando como você falou né oportunidades mais mais de curto médio prazo não olhando tanto o longo prazo adicionando acho que um último comentário tem que olhar com carinho também pra commodities né elas são aí um setor que tendem a proteger bastante da inflação e só toma cuidado porque eventualmente agora a gente pode também tá num rally e pegar o final ali de alguma festa em alguns em algumas dessas commodities então acho que são esses três principais pontos olhando pra inflação especificamente Rodrigo existe um prazer falar contigo primeiro boa tarde ou bom dia né 11h54 bom dia ainda nós não usamos é bom dia eu só é boa tarde depois que eu almoço mas vamos lá Rodrigo não sei se você chegou a ver a capa da Economist dessa semana mas eu achei muito legal porque até pouco tempo era uma capa que era energia limpa tal expectativa aquele otimismo todo e agora uma capa muito pessimista em relação a questão da energia e o quanto a gente ainda é infelizmente dependente de combustíveis fósseis né como eu me protejo desta alta de energia né ou dessa desse desafio global aí que tá posto na mesa que é a dependência do mundo em relação ainda a energia a velha energia bacana vamos lá eu acho que aí a gente primeiro coloca em xeque eu acho importante ter esse questionamento toda essa discussão sobre temas ISD né que nós temos levantado eu acho que é um tema que cada vez vai ser mais relevante lá fora a gente já tem gestoras empresas por exemplo que tem esses filtros e esses processos ISD muito mais incorporados nos seus processos de decisão tá eu acho que é um bom vai ser um bom teste para essa indústria eu tenho uma opinião bem pessoal mas eu diria que ela pode ser estendida aqui para a turma aqui na XP de que nessa crise da pandemia a gente percebeu que o filtro ISD ele no mínimo tira do seu radar empresas que se não extraírem melhores ganhos futuros elas efetivamente pelo menos são aquelas que não serão punidas né com altas multas por impactos problemas de impactos ambientais problemas de governança né envolvimento às vezes em escândalos de corrupção serão empresas que vão atrair os melhores talentos por questões às vezes de diversidade mas olhando para essa questão dos combustíveis ela é um desafio de médio e longo prazo a ser endereçado ou seja a gente sabe que e até a matriz energética brasileira por exemplo ela vem caminhando nesse sentido não talvez no ritmo que todo mundo queira mas ela ela vem caminhando para um ritmo de diversificação nem acho que a nossa matriz energética é das mais sujas né comparadas com outros lugares do mundo mas talvez e aí eu vou pegar também o exemplo de China eu vi que China eu estava olhando ali a prévia do que vocês estavam conversando eu sei que é um assunto sempre polêmico é um lugar que talvez a gente vá colocar a prova sobre se é verdade que eles vão cada vez tentar focar numa indústria que usa menos esses combustíveis mais poluentes os combustíveis fósseis em detrimento de um crescimento às vezes um pouco mais modesto focando em setores que gerem menos poluentes e sejam mais sustentáveis eu acho que a gente vai poder assistir de camarote o que a China está fazendo e vai fazer a gente pode concordar ou discordar das motivações né porque que ela está fazendo isso mas eu diria que a China vai nos dar uma boa proxy sobre trocar essas fontes de energia ir trocando isso ao longo do tempo e eu pelo que a gente lê né pelo que a gente sabe de alguns relatórios ela também vai ter ali um piso de crescimento onde se ela olhar identificar que isso também não está sendo saudável pode ser que ela tente achar esse ponto de equilíbrio ótimo entre ter fontes às vezes ainda não tão sustentáveis e limpas versus ter essa matriz mais limpa de energia por lá então tentando ir para a ordem prática eu acho cedo para tomar medidas muito enérgicas quando a gente olha para a alocação em carteiras tá eu tomo muito cuidado até para dizer assim China está certa vamos para China ou Brasil está fazendo eleição de casa vamos para Brasil nessas teses então eu sem dúvida acho que nessa nessa tese nessa grande tese eu nesse momento por falta de profundidade mesmo por não ter ainda nenhum lugar onde eu possa comprovar que existe uma tese certa a gente se colocaria como neutro nesse tipo de alocação tá sem pesar a mão em nenhum tipo de investimento que eu diga essa é a tese vencedora né porque se até criptoativos que já foram ditos né que tem um problema ISD aí e agora estão tentando virar a mão dizendo ao contrário que eles são sustentáveis acho que tem muita coisa por vir mal comparando aquela metáfora do ovo já foi bom e ovo já foi ruim na dieta sabe então a gente tem que tomar tem que tomar muito cuidado maravilha deixa eu só posso fazer minha última questão aqui porque a gente já está até um pouquinho atrasado posso Gani você quer complementar alguma coisa maravilha se quiser ficar à vontade não maravilha o Rodrigo só pra gente finalizar a gente tem visto muitas casas revisarem as projeções da bolsa até o final do ano inclusive a própria XP né a gente acompanhou também muito tem se falado muito dos gatilhos que ajudariam a destravar valor ajudar numa subida queria entender um pouquinho agora como que está a visão de vocês quais seriam os fatores que você acha que poderiam ajudar a bolsa a ter um melhor desempenho se vocês estão com essa visão realmente como dosar a exposição aos fatores que a gente tem visto que a gente ainda tem algumas pautas importantes que impactam o mercado ainda pela frente ainda pra serem aprovadas essa questão do projeto do ICMS a gente sabe também que a gente tem em relação a vários outros setores não só internos risco fiscal mas também tem a questão do preço do minério lá fora Impacta Vale que acaba impactando aqui dentro também mas com uma forma em geral como aproveitar as oportunidades e como que vocês estão enxergando o Ibovespa até pro final desse ano Legal ótimo ponto vamos lá primeiro eu acho que sem dúvida uma coisa que já está ficando no preço mas seria ótimo se a gente pudesse parar de acompanhar no mercado é a pandemia bem ou mal ela ainda tem impactado de forma às vezes esquizofrênica em alguns índices de atividade em índices de emprego então tirar da frente de uma forma mais definitiva pandemia e riscos de novas variantes e eu estou falando de Brasil e mundo não estou falando só de do mercado local não então à medida que a gente conseguisse tirar isso da frente eu acho que isso ajudaria estamos entrando agora em época de balanços lá fora começando primeiro aqui a gente vai ter o início da temporada e nós mantemos principalmente para esse terceiro trimestre uma perspectiva otimista que os nossos analistas aqui vêm dizendo muito que estamos naquele cenário do micro bom e o macro ruim bem típico às vezes de Brasil então se os resultados desse terceiro tri também continuarem sólidos a gente acredita que isso também seja um gatilho para a gente poder andar mas não vai andar por total se a gente não tirar da frente como você já mencionou a questão fiscal e a questão das nossas resoluções econômicas isso passa por um ambiente que em setembro até acorda ali chegou a esticar bastante na parte política a gente até soltou um relatório tentando naquele 8, 9 de setembro pós aí o feriado a gente soltou para tentar entender o que estava acontecendo porque se o político não andar se os poderes não se entenderem a gente não vai andar com o fiscal a gente não vai andar com o teto de gastos a gente não vai andar com o PEC de precatórios a gente não vai andar com reformas administrativa tributária que talvez até a tributária que está aí nem sei se a gente quer que ande mas ela é uma versão que talvez não é a que todo mundo queria não vai entender a questão do auxílio emergencial se ele se estende ou não então tirar da frente ou pelo menos diminuir as incertezas com relação ao nosso fiscal que incerteza se traduz em volatilidade eu acho que isso sem dúvida se isso minimizar a nossa perspectiva para a Bolsa do Brasil ela é de novo ela até é boa olhando o prêmio de risco hoje dela é que realmente é bastante complicado quando você tem o micro bom mas o macro principalmente em setembro estava muito ruim até deu uma arrefecida e agora está melhor e olhando lá para fora é monitorar tapering e todo o processo eventualmente de alta de juros nos Estados Unidos que de novo aí o mercado é muito engraçado porque ele tem problema com o tapering mas o tapering seja exatamente a redução do programa de estímulos um bom sinal ou seja mercado eu vou tirando a muleta porque você já consegue andar sozinho mas a gente vicia fácil em carboidrato açúcar tapering a gente vicia parece que a criança está andando de bicicleta como você tira uma rodinha ela quer continuar mas ela já consegue essa comparação de viciar o açúcar é perfeita é verdade você tem toda a razão exatamente muito bem colocado de China que bem ou mal a gente tem a gente tem esse também olhar para a China olhar qual é o grau de slowdown de novo de China porque impacta aqui enfim a gente tem relações comerciais muito fortes eu tentei dar um pouco dos triggers mais importantes que a gente tem olhado aqui maravilhoso Rodrigo adorei o nosso papo achei assim alto nível muito legal mesmo já fica aqui o convite para você voltar mais vezes eu sei que muito provável sua agenda seja muito cheia mas assim que você tiver um tempinho será sempre um prazer recebê-la aqui na BMC News viu obrigado pela conversa de alto nível beijos obrigado Gani obrigado Paula bom final de semana bom final de semana tchau tchau é isso aí a gente sabe que o açúcar faz mal né Alan Gani mas a gente come apesar que o Gani não o Gani é fitness tudo isso que a gente vai no restaurante ele pede manga de sobremesa e está incluso pudim eu fico louca para ir no pudim e ele pede manga mas você está certo o Gani pode falar mas tem uma pergunta muito boa aqui no chat que eu queria que depois você falasse mas fala o que você quer falar da manga não é bobeira o açúcar da fruta parece quando você qualquer doce tem aquele gosto no final que lembra o açúcar o açúcar da fruta parece que é diferente não é tão injetivo é porque é uma frutose acho que ele é perfeito é equilibrado não é verdade eu particularmente também eu sou mais do salgado do que do doce mas um brigadeiro um pudim eu amo rapidinho a gente está atrasado aqui a gente tem nosso almoço a gente volta mais tarde tem o Renan na agulha mas o João Paulo estava perguntando aqui BMC News além da renda fixa atrelada à inflação por que outra forma temos de que outra forma temos como nos proteger dela quem que perguntou quem que é ele mesmo João Paulo João Paulo vamos lá é seguinte olha aqui para você pode olhar para ele pode João Paulo seguinte no Brasil uma forma muito usual da gente se proteger da inflação é comprando o NTNB tesouro IPCA+, que é o que você acabou de colocar na sua pergunta porque os prêmios as taxas das NTNBs historicamente são altas o que não ocorre por exemplo no mercado americano tem esse papel lá chamado de TIPs Treasury Inflation Protect Securities só que as taxas são baixas então o americano ele vai ter que se proteger de uma outra forma então quais seriam as outras formas e que vale para Brasil também seriam ativos reais se eu entender que quando eu compro a ação de uma empresa eu estou investindo num ativo real então é uma forma de me proteger da inflação mas é claro que tem que ser uma empresa com uma capacidade grande de repassar preço então vamos pensar por exemplo numa empresa de alimentos de primeira necessidade porque você vai continuar consumindo alimento ou medicamento algo do tipo então ela tem uma grande capacidade de repassar preço então também é uma forma de se proteger da inflação outra classe de ativos e aí ativos reais também seriam os imóveis mas ao invés de eu ir lá e comprar um imóvel que tem todo o ônus que se eu não conseguir alugar eu vou ter que ficar lá pagando IPTU tem que pagar condomínio etc eu posso investir num fundo imobiliário então você vai ter os lucros ali e você enfim quem é dono do imóvel é o próprio fundo então respondendo objetivamente ações que conseguem repassar preço NTNB e também ativos imobiliários fundos imobiliários maravilha deixa eu só atualizar aqui vou chamar o nosso próximo convidado o Renan só vou atualizar o mercado aqui rapidinho pra gente ver se teve alguma alteração o Ibovespa subindo agora 1,04% o dólar continua caindo bem em Gani 1,53% de queda 5 reais e 45 centavos a gente vai falar sobre isso daqui a pouco só respondendo o Osivaldo da Silva falou que eu sou um doce eu sou tão doce que faz o açúcar parecer sal ô Osivaldo tem quem me conheça que fala que eu sou um docinho de limão sou doce mas sou ácida às vezes o Gani tá rindo aqui do meu lado brincadeiras à parte gente é que eu tenho um bom humor e às vezes um pouquinho ácido mas vamos lá vamos seguindo aqui a nossa pauta vamos trazer nosso último convidado agora da manhã eu vou voltar mais tarde claro mas ainda a gente tem outras programações aqui na BMC News deixa eu trazer ele Renan Silva gestor da Blue Metrics Asset que tá aqui com a gente Renan seja bem-vindo um prazer recebê-la aqui na BMC News já passou do meio-dia tradicionalmente é boa tarde boa tarde pra você perfeito boa tarde Paula boa tarde Gani também satisfação estar aqui com vocês é um prazer imenso e tô aqui à disposição pra esse backpapo aí maravilhoso aí de vocês obrigada bom pra começar né são várias questões mas eu queria começar falando contigo a gente tá falando muito aí sobre um cenário de uma estagflação né a gente tá falando muito de inflação mas surgiu muito essa palavra estagflação a gente tá vendo várias notícias e esse possível cenário né quando a inflação fica lá mais alta do que o crescimento da economia em si quando a economia não acompanha a inflação eu queria entender um pouco do seu ponto de vista como que você avalia será que estamos mesmo numa estagflação esse cenário será que se a bolsa de certa forma ela pode acabar sofrendo ainda mais com isso como que você tá enxergando esse nosso cenário neste momento atual Ah, então, Paula nós estamos sobre o efeito né realmente de uma inflação aí persistente né advinda dos efeitos da pandemia aonde você tem ali vários aspectos ali né primeiro a liquidez a altíssima liquidez né que você tem aí no Globo em razão do quanto ativismo dos estímulos né natural e é difícil você achar a dose dos estímulos né e também a questão dos casamentos dos estoques a reposição dos estoques da indústria né que tem se falado muito né o caso aí do emblemático do setor automobilístico por exemplo você tem ali uma situação que a princípio parece que é de caráter transitório agora o que é certo é que a gente tem uma recuperação cíclica da economia né e essas projeções de crescimento aí o mundo afora elas estão se mantendo aí na faixa de seis, seis e meio né talvez a China um pouquinho mais e isso isso também acaba também pressionando um pouco essa inflação agora mais à frente no campo aqui do México né o que o alerta que eu faço por exemplo que eu sempre falo é que por exemplo o endividamento da família ela está em patamares recordes né e o crescimento do PIB é totalmente dependente na ordem de 63% desse consumo das famílias então quer dizer mais à frente realmente a gente pode experimentar um certo freio ali na economia por isso que talvez nós não temos agora no momento um choque de juros por exemplo porque parece que há confiança por parte do Banco Central que lá na frente as coisas vão arrefecer né o consumo tem um arrefecimento natural devido ao desemprego e também devido a esse endividamento da família que é uma trava do crescimento e a questão da inflação nesse momento né que aí sim pode se denotar aí está a inflação ela vai se acomodando né na medida que você tem um freio natural da economia conjuntamente com a reposição desses estoques né então eu acho que é um pode ser assim considerado um período de transição né onde está né mais à frente talvez eu imagino talvez ali segundo semestre 2022 as coisas começam se ajustar melhor né no campo ali da oferta e da demanda porque você tem algumas travas de crescimento e ao mesmo tempo você tem reposição de estoques aí que vai acabar se ajustando em razão também da aceleração da vacinação lembrando que a gente tem descompatos né alguns países são mais acelerados na vacinação na campanha de vacinação e outros menos acelerados né hoje mesmo a gente ouviu lá que na russa né a campanha de vacinação está deixando muito a desejar e foi o primeiro país a registrar uma vacina e isso também gera um pouco essa dificuldade né de reposição ali da oferta bom vou trazer eu tenho outras questões aqui para a gente conversar mas eu vou trazer o Gani aqui para a nossa conversa que eu sei que ele também tem perguntas Gani fica à vontade obrigado Paula Renan boa tarde um prazer falar contigo você acabou falando aí que esse período de transição deve durar até meados de 2022 de alguma maneira o governo por aqui ele tem como acelerar isso a gente pode ter alguma boa notícia que acelere esta transição ou essa inflação ela já está dada aí até 2022 a gente pode ter algum choque positivo alguma surpresa positiva olha é Gani sinceramente eu acredito que não é como você falou eu tenho a visão de que parece que está dado que a gente vai passar um período de inflação ali mais persistente né até mais do que se esperava em razão da atividade global entendeu e da altíssima liquidez que nós temos e aí você tem por exemplo as commodities ali pressionadas e elas devem continuar pressionadas né porque e tem outras coisas no radar que podem ainda contribuir para essa inflação persistente como por exemplo o pacote de infraestrutura dos Estados Unidos né que nós estamos esperando ali aguardando então você vai reformular infraestrutura dos Estados Unidos ali você tem pontos estradas para serem reconstruídas obras públicas para serem feitas né isso vai demandar né muito ferro muito aço muito cimento né e aí você pode ter uma nova onda ali tanto de estímulos né e também de pressão sobre as commodities né do lado do alimento também não é diferente a gente tem um crescimento forte né da economia então é difícil reverter o quadro rapidamente né eu acho que vai vai ter que se diluir o efeito dessa desses estímulos gradualmente claro né porque para não desorganizar ali a ordem econômica mas mas eu acho que realmente a gente vai viver um período de inflação mais persistente inclusive no decorrer do do ano de 2022 mesmo assim eu ainda considero que essa inflação eu entendo como de caráter ainda transitório tá o problema o problema é que nem sempre as coisas acontecem no tempo que a gente deseja que a gente desejaria né então você tem um crescimento econômico agora com uma situação né adequada ali com a renda preservada é um pouco complicada a crise foi grave né foi um evento né a gente tá vivendo praticamente um pós-guerra né vamos dizer assim e então eu acho que é um movimento lento gradual e então eu acredito que essa inflação ela tá dada a gente tem que aprender a lidar com ela mas não vejo nenhuma sinalização assim de falta de controle do processo de inflacionário do controle inflacionário não vejo a possibilidade de também choque de juros decepcionais nesse sentido a não ser que a não ser que a gente também não 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 que a gente a não ser que a gente não cumpra né não faça nosso dever de casa como por exemplo né reforma administrativa reforma tributária coisas que como a gente fala coisas que possam destravar ali né o crescimento e também melhorar a renda de certa forma né aí assim a gente pode manter ali os níveis de juros ali dentro do esperado que já é um patamar elevado né já é um patamar que incomoda um pouco né concorre um pouco com o crescimento econômico ô Renan e eu gostei dessa palavra aí essa expressão que você usou né pós-guerra nesse pós-guerra aí quais setores e quais as empresas que estariam mais bem preparadas para surfar essa onda da pós-guerra é perfeito eu acho eu acho que no Brasil né algumas empresas né elas surpreenderam bastante positivamente tá fizeram ajustes de custos elas né vamos dizer colocou a artilharia toda pra fora o time todo pra trabalhar trabalhar forte nesse sentido e a gente e surpreendentemente eu observei algumas empresas que mantiveram lucros recorrentes né então assim então foi muito bom mesmo aqui no mercado doméstico é o setor né que de exportação realmente foi mais preferilizado ali pelo câmbio né o agronegócio é claro mas assim muita competência eu achei né muita competitividade né gerando ali um 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 mas assim nós aqui particularmente a gente já está trabalhando alguns meses assim pensando em pós-covid né porque eu acho que você você captura um prêmio excepcional você antecipar um pouco o movimento né você tem que ter um pouco é mesmo sendo prudente né analisando bem as empresas com muito cuidado né mas você tem que ter um posicionamento um pouco antecipado pra isso reverter então então por exemplo é nessa questão da aceleração da vacinação o setor de varejo ele né ele está retomando fortemente eu acho que o setor de shopping eu acho que vai surpreender positivamente tá eu acho que até a precificação dos shoppings ela está está bastante assim subestimada entendeu então eu acho que pode surpreender com as marcações de novo com as marcações a mercado do valor dos shoppings aí tendo uma reposição de valor importante e isso pode ser interessante as commodities não dá pra deixar de olhar porque mesmo que você tenha uma estabilidade daqui pra frente você tenha uma estabilidade num patamar alto isso vai continuar gerando caixas elevadas então a gente sabe que o Brasil ele navega muito bem nesse segmento então eu acredito que também eu acho que tem um reforço uma onda forte também no e-commerce uma nova onda forte até porque a pandemia ela mostrou que o sistema funciona as pessoas reforçaram a confiança no mecanismo do e-commerce e aí você tem toda uma academia em torno do e-commerce desde embalagem do e-commerce logística tudo que envolve e eu acredito também não sei como é que como é que vocês estão vendo isso mas eu acredito particularmente que as concessões dos aeroportos no interior vai mudar esse jogo completamente porque ou seja no sentido de haver uma interiorização do e-commerce melhorando a logística a logística de levar a mercadoria e também ter as devoluções de mercadoria que eu acho que é uma grande preocupação do consumidor e eu acho que esse movimento é muito importante gerando fluxo de cargas porque ao mesmo tempo que você pode estar levando passageiros para esses lugares esses aeroportos que vão ser reformados você vai levar carga também então pode ser um segmento que pode ser bastante favorecido daqui para frente e isso foi impulsionado realmente pela pandemia isso não tem volta eu acho que vai crescer e eu acho que a gente pega um novo ciclo de alta importante no crescimento das vendas no e-commerce em razão disso posso fazer uma aqui o Gani o Gani senta na cadeira do Marco Saravalli e aí ele absorve rouba as minhas perguntas eu ia perguntar justamente do setor de shopping mas está muito bem respondido passou ali tá bom eu te perdoo eu te perdoo brincadeira o importante é a informação independente de quem a pergunte Renan só para a gente ir finalizando aqui um outro setor que eu queria falar com você na verdade a gente está acompanhando nessas semanas prévias do terceiro trí do setor de construção inclusive a gente até falou bastante aqui sobre isso com a alta da Selic existe aí uma perspectiva um pouco mais apertada vamos dizer assim para o setor queria entender a sua visão como é que você está avaliando esses resultados das empresas em relação a precificação dos ativos ali na bolsa você acha que o setor está descontado como que você vê o peso da inflação que a gente sabe também que impacta muito na questão dos ativos ali que eles usam principalmente material todo que é usado para essas construções estão sofrendo com o preço da inflação isso acaba de certa forma repassando também para o consumidor de uma forma em geral sua visão para esse setor no pós-guerra como você disse aí tá então é bom no setor de construção é como você falou realmente as margens elas tendem a ficar mais apertado porque você tem ali o custo o custo da construção subiu muito está muito elevado e é difícil repassar isso agora agora a questão é assim num período de crise e assim saindo da crise as pessoas tendem direcionar seus investimentos por exemplo por investimento real considerado investimento real não só ações mas imóveis imóveis também com receio talvez de oscilações indesejadas no mercado financeiro alguma coisa assim isso é meio que histórico ao mesmo tempo eu percebo que tem muitos lançamentos represados pelas pelas construtoras que já encontram uma demanda importante tá então eu acho que a gente percebe que está que está havendo um movimento realmente de de lançamento tá no sentido de recuperar ali vamos dizer assim o tempo o tempo perdido mas também os juros como os juros caíram muito além da expectativa ninguém imaginava que viria covid mas na medida que os juros chegaram ali a 2 a 2,50 ali no piso histórico você gerou um movimento realmente de busca por financiamento pra compra de imóveis então por exemplo eu acho que parte da família brasileira com certeza aquela família que tem renda que tem uma renda recorrente recorreu a um financiamento imobiliário poxa é hora de eu comprar mais de um imóvel é hora agora eu acho que talvez o segmento da classe menos favorecida pode sofrer um pouquinho mais por causa justamente o oposto do endividamento da família e do desemprego mas aqueles lançamentos focados pra famílias da classe média aquelas que tem renda recorrente elas ainda encontram uma taxa de juros atrativa e eu acho que é uma corrida nesse sentido porque os juros estão subindo mas você ainda encontra ali eu acho que um gap entre a taxa do financiamento imobiliário e a taxa futura então há um descolamento então no sentido de você criar um passivo de você contratar um passivo eu acho que ainda é um momento interessante isso pode acelerar o crescimento dessas empresas e isso denota um desconto sim e eu acredito que há um desconto na bolsa nesse sentido e eu acho que deve ter uma recuperação desse setor mas lembrando bem que tem que administrar com muito cuidado aí essa inflação aí sobre o material de construção maravilha Renan eu quero agradecer imensamente aqui a sua participação muito obrigada foi muito legal aqui o nosso papo fica aqui o convite já para voltar em outras oportunidades com certeza eu que agradeço viu Paulo estou aqui à disposição maravilhoso é só chamar que vai ser sempre um prazer combinado obrigada tchau tchau ótimo final de semana o Alan Gani obrigada tchau tchau meio de 27 a gente volta daqui a pouco mais tarde eu estava lendo aqui os nossos comentários tem gente que estava falando que tem alguém digitando rápido gente sou eu desculpa é uma briga aqui interno eu já comprei olha só aqui até uma capinha vou mostrar para vocês olha como que está olha como está a minha capinha me dá uma de presente nova por favor está horrível nem sabia que existia é para tentar minimizar esse barulho mas eu sou formada em piano e eu acho que foram muitos anos mais de 10 anos tocando piano tecla madeira é muito forte e eu acho que é muito inconsciente eu sou daquelas que ficou assim e eu nunca fiz como chamava da etilografia sou da época da máquina de escrever falei minha idade não sou da época da máquina de escrever esquecem o que eu falei mas eu já vi uma na minha frente mentira mas é que eu nunca fiz da etilografia mas eu tenho o dedo muito pesado é uma briga fica todo mundo aqui você viu que o Cabral chamou uma atenção no nosso grupo é o Cabral mandou assim tem alguém digitando muito forte aí o Cabral mandou aqui com o microfone aberto sou eu ô Gany quero te desejar parabéns pelo livro do professor né hoje é um dia especial verdade muito obrigado verdade professor eu sou professor desde 2002 eu comecei e nunca mais parei todo ano dando aula todo ano desde 2002 eu comecei com 22 anos num cursinho pré-vestibular que era um projeto social então eu fiquei seis anos nesse projeto pra adolescentes que não conseguiam pagar e queriam prestar vestibular formamos muita gente muita gente entrou em universidades públicas enfim e é isso desde 2002 você sabe que eu já fui professora também já foi mas não foi de piano foi a minha mãe é professora né de escola hoje eu ensino eu me perco toda porque eu sou da outra época era ginásio primário minha mãe de primário que é ensino acho que fundamental se eu não me engano e aí ela tinha vários alunos que faziam tipo um reforço escolar com ela e tinha muita demanda e aí ela me passava alguns alunos e supervisionava quando eu tinha uns 17 18 anos e eu ajudava a fazer tarefinha lá adorava por sinal também ensinei trabalhei bastante assim uns dois anos da minha faculdade eu juntei todo o dinheirinho ali ajudou a comprar um carro pra mim na época usado claro né mas eu juntava esse dinheiro morava com os meus pais mas adorava 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 mesmo a arte de ensinar eu acho que a educação essa é um pouco a nossa missão aqui né a educação ela é transformadora na vida das pessoas é infelizmente é uma pena até que as pessoas não reconheçam o tão poder né que é a profissão de um professor realmente transformador na vida da gente verdade em todas as carreiras né o médico tá ali operando ele passou por um professor o engenheiro pra tá conferindo passou por um professor o advogado enfim todo mundo né o jornalista essa cultura eu dei aula um tempo nos Estados Unidos sobre investimentos e a turma e a turma de graduação era uma coisa que me impressionou muito porque a hora que eu entrei na sala de aula é um silêncio diferente né assim é um respeito é uma coisa impressionante e quando um fala mesmo que uma dúvida ali com o colega do lado todo mundo já olha então assim essa cultura né que eles têm da valorização do professor é algo assim espetacular mas na minha sala de graduação era um silêncio também era porque o povo tava tudo no bar é bom a minha era pelo mesmo motivo brincadeira essa parte você acha que tem jornalista que fica quieto ou meia dúzia que ficavam na sala de aula faziam um balacobaco mas você sabe conheci meu marido na sala de aula ah é a gente sentava a carteira do lado foi meu namoradinho ali aos 17 anos tem muito casal que eu assim de faculdade ele na verdade me deu um bairro fiquei seis meses chavecando ele pra ele olhar pra mim mas tudo bem tá certo minha mãe também foi professora Rui das Neves legal o Rui o Rui mandou uma pergunta Gani muito boa por sinal que eu acho que dá uma pauta eu não consegui fazer aquela hora mas acho que dá uma pauta pra gente eu até anotei aqui dá uma pauta pro portfólio pro portfólio global porque ele fala um pouco sobre a questão dos cadê aqui ó fala da facilidade do cancelamento dos BDRs como que fica a classe lá nos Estados Unidos a pergunta era pro IWI eu não tinha visto se livra do IR na hora que vende até os 35k por mês BDRs não tem isenção vamos guardar vamos guardar isso de pauta vamos fazer um portfólio global disso eu acho que vale a pena boa e eu tô ontem eu fiz uma live com o Roxo de opções já tô chamando ele pro portfólio global pra falar de opções derivativos lá fora aliás tô pra ouvir o áudio dele aqui talvez ele já tenha confirmado maravilha a gente volta tarde e a gente fala gente então vamos lá vamos lá vamos almoçar valeu pessoal obrigado Gani até daqui a pouco vou deixar minhas perguntas polêmicas pra tarde porque eu gosto de jogar fogo no parquinho gente quero agradecer a audiência de vocês obrigada aí pelo pessoal aqui no chat o Carlos Mello falou calma Paula é só um teclado eu juro Carlos eu juro que eu tento mas eu não sei eu acho que é algo a mão do Gani vazando vocês tão vendo né a Lan Gani tá assim com a mão assim ó eu juro que eu tento mas eu sou acho que muito rápida é automático não sei se o meu cérebro memorizou foram mais de 10 anos tocando piano as teclas de madeira muito pesadas e eu sou dessas desculpa gente eu sei que atrapalha muito eu já comprei a capinha daqui a pouco eu já não sei mais o que fazer eu acho que vou pôr umas 5 capinhas aqui e um plástico bolho aqui no meu dedo uma luva pra ver se eu digito mais devagar a culpa é minha assumo a responsabilidade é minha beijo pra todos que estão aqui depois do telefone da Telesp agora da tilografia não tem como esconder a idade Valdir é porque assim quando eu era criança minha mãe mostrava livros onde tinha máquina de escrever sabe tinha telefone do Telesp então só por isso que eu sei tá não é da minha época deixa eu ir agora com ele que é da época dele ele sim falou muito em orelhão com ficha né ele punha aquelas fichinhas assim no orelhão pelo menos me contaram que era assim que funcionava orelhão antigamente né Daniel Morales boa tarde o que que é orelhão boa tarde orelhão é aquilo que você usava quando você ligava lá orelhão é esse daqui ó é o seu é um orelhão mesmo então é uma orelha o meu é uma orelhinha assim o que que é orelhinha nossa Paula caramba já visto ainda é desculpa não resisti olha a risada de Marlene Matos é Marlene tá que tá gente hoje é sexta-feira a gente pode ter bom humor pelo menos teve um bom humorado aqui me criticando agora há pouco aí teve outro que falou que eu sou um docinho você acha que eu sou um docinho Daniel Morales ou de limão que tem um pouquinho de macidez no fundo não olha mas posso falar é sim a gente se conhece há tanto tempo e a Paula não é chata ela é gente eu só sou sincera é ela dá cada rata também é verdade na verdade é isso que acontece é eu só sou sincera na verdade às vezes as pessoas falam que eu pareço grossa outro dia o Gani olha só bastidor aqui rapidinho sexta passada a gente tava almoçando e o Gani pegou o telefone e começou a falar com a mãe dele espero que a mãe dele não esteja assistindo agora aí eu olhei pra ele assim né ele é libriano eu sou libriana aí eu falei assim há quem diga que você foi grosso com a sua mãe aí ele olhou pra mim você acha que eu fui grosso eu falei não eu acho que você tratou normal meu marido falou você foi grosseiro com a sua mãe a gente às vezes sai de grosso na história mas é que a gente só é sincero na verdade as pessoas que estão perto acham que a gente é mal educado mas não é a gente só fala a verdade e disseram pra mim que você tava jantando agora a pouco e depois comeu a sobremesa sobremesa não porque eu tô de regime é lá foi uma frutinha então né foi uma frutinha não estava jantando eu só acho gente eu não consigo na verdade esconder o meu sentimento eu sou muito sincera eu nem deveria ser tanto às vezes escapam uns palavrões às vezes escapam umas coisas que não deveriam ser faladas mas assim quem sabe né um dia eu aprenda a conseguir segurar a língua não sei vamos ver vamos tentar é a nossa Tata Werneck é isso aí né não posso falar o que eu penso hashtag Paula cancelada Paula cancelada tá bom eu posso falar o contrário eu acho que eu tenho algo não deixa pra lá melhor deixa pra lá senão eu vou ser cancelada mesmo deixa pra lá vamos lá quem vem hoje Morales você me provoca Morales eu gosto você sabe né eu sei vamos lá Paula hoje a gente traz aqui o grande Gilvan Bueno gestor educacional da Orama as entrevistas com o Gilvan são sempre ótimas então ele vem aqui a brilhantar essa tarde aqui no estoque e também tem a participação do Alex André trazendo também mais 10 gráficos com muita informação principalmente dos Estados Unidos e da China tá imperdível eu vou embora depois dessa sabe o que que falaram que eu sou o que olha pro chat nossa tá com Dersi Gonçalves desculpa não vou voltar mais pro marketing toca o barco aí eu não volto mais hoje vou fechar meu computador vou embora depois dessa Dersi Gonçalves maravilhosa Dersi Gonçalves toca o barco Daniel Morales tchau pra vocês nossa deu tchau mesmo então solta a vinheta solta a vinheta